Todo cagado, cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Heavy Faka Cash Heavy Hacks Cheguei! Vem, 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 vem Faka Cash Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o Faka Cash que está acontecendo Adora, adora a Heavy que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter? Tem babado? É claro Quer fofoca? Vai ter? Tem babado? É claro Porque a vida é o pick de todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Heavy Faka Cash Não me... Música Vem, 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 vem cinema 况 Cheguei! Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o Faka Cash que está acontecendo Atora, atora a Hebe que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado Quer fofoca? Tem babado Porque a vida é o kid de todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Hebe, paga que é Vem, vem, cheguei Vem, 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 vem Vem, 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 VacaCast Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast que está acontecendo Atora, atora a Hebe que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado Quer fofoca? Tem babado Porque a vida é o kid de todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Hebe, paga que é Não ri Vem, 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 Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast que está acontecendo Agora, agora a Eve que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado? É claro Quer fofoca? Tem babado? É claro Porque a vida é um vídeo todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Eve, VacaCast Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast que está acontecendo Agora, agora a Eve que vai dar o seu recado Quer fofoca? Tem babado? É claro Quer fofoca? Tem babado? É claro Porque a vida é um vídeo todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pick da Eve, VacaCast Não, 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 não Cheguei! Cheguei! Cheguei, meu alzinho! Nossa, estourou o microfone Desculpa o ouvido de vocês É que ela está muito animada É que ela está muito animada Gente, eu estou sem merda Olha aqui, meu cabelo está grande, hein? Pelo amor de Deus Está bonito o seu cabelo, hein? Gostou? Eu achei lindo Vamos falar disso já, já, garoto Olha aqui, obrigada a todo mundo que está aí assistindo O nosso VacaCast Me perdoa que eu sumi no Instagram, gente Porque a vida é uma luta, só Jesus Mas, ó, muito obrigada a você que está assistindo Lembrando que o nosso VacaCast vai ao ar toda terça-feira Ao vivo aqui neste canal Então se inscreve, tá bom? Clica já em gostei Já deixa o seu comentário salvo ali na grade de comentários mesmo no chat Vai ficar gravado em outra janelinha Então não esquece de deixar o seu comentário Que é muito importante pra gente saber O que você achou Quem você quer ver aqui Que a gente faz a vontade de vocês A gente chama, tá? E antes de eu chamar a nossa convidada, meu mozinho Bota o vídeo dela aí, Matheus Hoje vamos conversar com a Larissa Caetano Pra ela contar pra gente como a Isobeza se transformou em influenciadora fitness Queremos saber tudo A vida antes da cirurgia, os desafios da bariátrica O que mudou em seu casamento E também a sua nova paixão A enfermagem E claro que queremos saber Você toma o suco? Diretamente de Duque de Caxias, Larissa Vem conversar com a gente Larissa Caetano Oi, querida Gente, tô muito feliz por estar aqui Ah, eu que tô feliz Já era pra ter vindo antes, né? É A gente já tá falando tempão Verdade, mas tudo no tempo certo Ó, feriadão Hoje vai tá todo mundo aí Não, e o trânsito tá uma delícia, gente Não sei se vocês pegaram pra vir aqui Peguei trânsito, não Tava tranquilo Renato, o trânsito tá uma bênção Não tem ninguém Tá todo mundo na festa de São Jorge Ah, é por isso? É claro, Evelyn Gente, tão bom dirigir sem trânsito Tá vendo? Que delícia Já vou te perguntar uma coisa O que que tem em Caxias? Que eu sei que você é de Caxias Que não tem em lugar nenhum Ai, meu Deus Então, Caxias tem muita coisa com preço bem acessível, né? Então as roupas, assim, você consegue shortinho por 10 reais Vai na feira É Vai na feira, blusinha de 5 Quando eu comecei... Ainda tem isso, gente Tem Porque eu ia pra Caxias, tá? Quando eu comecei a emagrecer Era lá que eu comprava Porque eu sabia que eu ia, né? Secar mais um pouco Então eu ia trocar de roupa o tempo todo Aí eu ia lá, comprava uma blusinha de 5 Com shortinho de 10 Mas ia ser baratinho Isso aí Tudo baratinho, tudo marba Mar barato Mar barato E aí eu amava, cara Porque sempre ia ter que estar trocando, né? Porque tava perdendo peso, então... Eu ia muito pra Caxias Eu pegava Caxias de Nilópolis na Pavona E minha filha ia muito pra Caxias Adoro Arrasou Mas eu era de São João, né? Ali do lado da Pavona Minha conterrânea Isso aí Do ladinho ali, São João de Meritia E depois que eu casei, mudei pra Caxias Mas é muito bom lá Cara, São João também eu adorava Porque a Praça da Matriz ali Eu estudei no Fluminense Ai, famosíssimo Então, na Praça da Matriz Quando minha mãe conseguiu um pouquinho de dinheiro, né? Porque, tipo assim Era caro pra gente, era caro Era o top dos tops Fluminense Era tipo Playgirlzinha de... Não, Patricinha Playgirlzinha não existe Você era Patricinha de... Patricinha da Pavona Olha ela Olha aqui Antes da gente bater um papo Deixa eu falar uma coisa pra vocês Porque tá todo mundo perguntando A cor desse cabelo maravilhoso Inclusive estou sem mega, olha Queria falar pra vocês Que eu estou com meus cabelos naturais Que eu vou fazer manutenção na quinta-feira E tá todo mundo perguntando Eu estava com um preto 1.0 Confiante, né? Agora eu aposentei, Renato Você está aposentada do preto? Tá com saudade do preto? Eu aposentei É lindo demais cabelo preto Porque é... Acho que são momentos Eu gosto de tudo Eu já fui louira também Exatamente Já foi louira Já foi morena comunicativa Morena comunicativa E agora está a nova cor Posso falar a minha nova cor? Que está todo mundo perguntando Não sei, está todo mundo perguntando É um segredo isso aí, né? Ah, é segredo Que eu vou falar, meu mozinho Já anota Porque vai ser lançado em breve Caramelo é a minha cor, tá, meu mozinho? E eu não vou falar a personalidade Não posso contar ainda Não pode E é uma coleção super especial Que a Embeleze com o Maxton está lançando É verdade Ó, eu tenho três coisas aqui Importantes para falar Pois é Maxton é a primeira tintura do Brasil Com o poder do hialurônico Entendeu? A segunda coisa Ela também tem a tecnologia Maxiplex Que trata e pinta ao mesmo tempo Ou seja, você vai pintar seu cabelo E não vai estragar ele todo Ele vai ficar mais... Inclusive acontece muito Aí eu vou falar Você vai me zoar Eu pinto a minha barba com o Maxton, né? Super pinta minha barba Eu sempre dou Eu sei disso A barba fica muito mais bonita Depois que eu pinto do que antes Ah, porque trata, né, mozinho? Porque trata, exatamente Tecnologia Maxiplex É, e a terceira coisa Essa personalidade que você vai lançar Que é a nova, que é a Caramelo Que você já deu o spoiler do nome Além disso, a gente tem uma outra surpresa Que vem junto com esse Caramelo Mas eu não posso falar nada Que isso é um super spoiler Eu adoro essas coisas que não pode falar Ah, uma coisa que vai contar Não pode contar, entendeu? Mas em breve vocês vão poder ver Essa campanha linda Que a gente fez lá Tá muito lindo Vocês vão ver a caixinha Vai ver tudo Quem gosta da Evelyn Vai amar a novidade Com certeza Então fiquem ligadinhos aí Se você quiser comprar Produtos da Embreze A gente tem a nossa recarga De queratina viralizada aqui Se você ainda não testou Mesmo, testa Porque isso aqui Transforma seu cabelo Dá brilho Deixa o cabelo mais encorpado Maravilhoso Entra lá no e-commerce da Embreze Embreze.com Tem o nosso cupom de desconto Que é o VacaCast Que você vai garantir 10% off Não é isso? É isso mesmo Então aponta a câmera do seu celular Aí pro QR Code que está na tela E já garanta seus produtos Esquecemos só de uma coisa Nosso cupom é válido Pra Brasil, Estados Unidos e Portugal É verdade E falando nisso Posso falar aquela coisa De nova também não pode Pode não, né? Que coisa não De junho Pode não, ainda não, né? Não, ainda não, ainda não Ainda não, ainda não Então não pode Deixa abaixo Então tá Então é isso Aponta a câmera do seu celular E aproveita logo esse cupom Que depois acaba Tu vai ficar aí chorando É Larissa, vamos nós Vamos nós Quero saber da tua história Como é que foi a tua infância Como que foi tudo Como que tudo começou Porque hoje você é uma influenciadora fitness Mas você já foi fatness Isso aí Gente, deixa eu te agradecer primeiro Tô emocionada por estar aqui Porque te acompanho há muitos anos Desde a época que o Biguzinho Biguzinho Bidu Bidu Biduzinho O pessoal confunde Bigu com Bidu Não sei porquê O Bigu continua O Bigu continua lá O Bigu não morreu Quem morreu foi o Bidu Aqui, o Biguzinho É, o Biduzinho Então assim, tem muitos anos E a Evelyn, né? Morava no apartamento E aí socava as coisas que ela recebia Ela falava Meu Deus E a gente vê essa evolução dela É surreal Né? Então você me inspira Em todas as áreas da minha vida Tipo assim, surreal mesmo Obrigada Na faculdade No casamento Né? Em tudo Então muito obrigada por ser quem você é Ai, obrigada Pronto Nunca comecei Esse programa com elogios É Tô muito feliz Eu falei, ai meu Deus Será que eu posso falar? Mas eu vou falar Tá bom? Então é isso E eu esqueci tudo Tô nervosa Como você começou? Como você foi e virou influenciadora? Como foi sua criação? Como foi sua infância? Lá em Caixas? Lá em Caixas não Em São João, é Assim, minha infância foi bem tranquila Graças a Deus Minha família sempre foi muito trabalhadora Então Sempre lutou, né? Pra me dar as coisas Que eu queria Quando eu era criança E Assim, foi muito feliz Né? Graças a Deus Meus pais são separados Né? Desde quando eu era pequenininha Mas Também sempre vivi Em momentos muito felizes Quando meu pai ia me buscar E tal Então É isso E você Como que foi sua infância A questão da obesidade? Você já era uma criança Gordinha Ou você Tipo Você engordou depois Teve alguma coisa Que desencadeou isso? Então Eu não era uma criança Gordinha Mas lá em casa Minha mãe nunca privou Assim A gente de comer Né? Então assim Eu não sei se Acho que assim Em algumas famílias Né? Eu via A criação do meu primo Né? Que morava na casa de baixo Era bem diferente da minha Ele, por exemplo Tinha hora pra tudo Pra comer Não sei o que Se ele quisesse tomar um danoninho Comer um biscoito Ele tinha que pedir pra mãe Né? Eu não Eu sempre fui muito Assim Minha mãe sempre me deixou Bem solta Então Se eu quisesse almoçar E depois comer um biscoito Eu podia Então nunca teve muito Essa restrição Mas Você acha que isso é bom Ou é ruim? Então Eu acho que isso pode ter Começado ali Né? Pode ter dado Um startzinho Então toma o caminho certo Com meus filhos Que eu limito Tu limita? Ah, não dá Não tem isso Deixar a criança Não tem limite não Minha filha Eu tava tomando suco Agora antes de vir pra cá O Lucas falou Mãe, me dá um copo de suco Eu falei Não, tu não vai almoçar agora É verdade Tu vai almoçar Depois tu dá um pouquinho de suco Tipo assim Senão não tem limite É um copo de suco Isso aí Um pacote de biscoito Eu também não tinha limite Eu não tinha Minha mãe sempre deixava Tudo assim bem solto Então eu ia Pegava as coisas Eu ia comendo Entendeu? Mas eu lembro que Tudo começou depois Dos meus oito anos de idade Assim mais ou menos Porque eu tive que fazer Uma cirurgia Eu sempre gostei muito De comer comida De verdade Claro que eu comia porcaria Comia hambúrguer e tudo mais E minha mãe era muito tranquila Mas com oito anos de idade Eu tive que fazer uma cirurgia Que foi apendicite E pra quem não sabe O apendice É o finalzinho ali Do intestino Quando ele inflama E ele pode estourar A gente pode virar óbito A gente pode morrer E aí meu apendice Inflamou Enchou Estourou Entupiu Era pra estar morta Novinha Com oito anos E aí a gente assim Ficou todo mundo chocado Porque algumas pessoas falavam Tá vendo? Deixa ela comer de tudo Não sei o que Não sei o que lá E dizem que é o que A gente não digere Tipo Não sai no cocôzinho e tal Diz que fruta Com caroço Pequeço Uva Mentira Se você engole muito Caroço da uva Ele entope no apendice Isso aí Menino Prepar a minha mãe De todas as formas Ah coitada tua mãe Que horror Porque são as coisas Que você não digere Entendeu? Então ele acaba É tipo um filtro o apendice Não é? Isso Aí o negócio passa tudo por ali E vai ficando o resto O que não passa Isso aí Aí fica lá Então semente de tomate Também essas coisas Tudo Super Gente eu não sei se é mito Ou se é verdade É também não sei Tipo pode ser super mentira Olha não Procure um especialista Tu não tem certeza de nada Sim Mas aí na época falavam E aí quando Os primeiros sinais Assim que minha mãe observou É que eu fiquei com muita febre Dava remédio A febre ia E voltava Febre de 40 E eu sentindo aquelas dores No pé da barriga E se encostasse E soltasse Eu já gritava Então assim Já era típico Do apendice E aí na época Meu pai Ele era policial militar E aí foi em casa E me pegou Pra me levar Pro hospital da polícia E aí com 8 anos de idade Foi aquela correria toda Minha mãe tá com febre Tá com febre no abaixo E vambora Quando chegou lá Se reuniram aqueles médicos Todos Mais de 20 médicos Me botaram na Acho que tomografia E aí Eu assustada Tu imagina Uma criança Não sabendo nem O que tava acontecendo Chorando a beça Com dor Lembro Lembro Mas eu não lembro de tudo Eu lembro de alguns relances Assim Vendo aqueles médicos todos E eles falavam Cara a gente vai ter que levar ela agora Vai ter que levar ela agora Pra operar Que essa garota vai morrer Caraca E aí foi o primeiro livramento de Deus Na minha vida Porque Nossa 8 anos de idade E aí Foi quando tudo começou Porque Eu fiz a cirurgia E a minha cirurgia Foi como se fosse uma mini Laparotomia exploratória Geralmente Essas cirurgias Elas pegam um corte Bem daqui de cima E vai até lá embaixo Antes da região pubiana A minha foi um pouco menor Foi embaixo do umbigo Até a região pubiana Mas mesmo assim Era uma cicatriz grande Né E uma criança E uma criança E aí eles tiveram que abrir tudo E lavar todos os meus órgãos Porque como supurou Estourou Vazou pus Pra todos os órgãos Então assim Eu ia morrer de sepse Entendeu? Aí foi sinistro E aí depois Dessa cirurgia Tudo começou A equipe A equipe de médicos Se sensibilizaram Porque era uma cicatriz Feia Né Olhando assim Pelo ponto de vista Que a gente pode falar Assim Das pessoas normais Né Que tem um padrão E aí Minha mãe já ficou preocupada Naquela época Porque ela falou Cara Minha filha vai virar adolescente E já vai ter um trauma Porque tem Algo ali Que já Sai do padrão Né Das meninas normais E aí foi quando Tudo começou Porque na época mesmo Eles quiseram fazer Uma cirurgia plástica Só que cara Eu tava assustada Eu tô imagino Uma criança Outra cirurgia Tudo é Eu falei Gente Não Quem quiser me amar Vai me amar assim E eu sou assim Entendeu? Aí passou Entendeu? Graças a Deus Deu tudo certo Mas fiquei com aquela cicatriz Pelo bom tempo ali Na minha vida E você acha que começou aí Por quê? Então Porque aí Depois disso Eu comecei a comer Né Comer Comer Aí fui ficando mais velha Com uns 12 anos Conheci meu digníssimo Marido 12 anos Muito tempo 12 anos Aí até nisso Minha mãe era muito parceira Cara Porque ela deixava a namora Em casa Ela falou Não Se tiver que fazer alguma coisa Vai fazer em casa Eu quero saber de tudo Eu adorei tua mãe Tua mãe super liberada Minha mãe Minha mãe engravidou Com 16 anos Então assim Tu imagina né Muito novinha Cara E visionária né Visionária É melhor ficar de olho Ela já sabia Minha mãe falava tudo Menina Aí Começamos a namorar E depois A gente começou A ver que a gente Queria casar né Ficamos morando junto Foi tudo muito precoce Na minha vida Cara Novinha né Novinha Mas eu agradeço a Deus Porque Se não fosse isso Talvez eu teria me perdido Entendeu Tipo assim Indo pras baladas da vida Né Porque Depois eu quis estudar Em escola pública Queria seguir a vida Que minhas coleguinhas tinham Na época Né E aí Conheci o Vinicius E Nos juntamos Também muito cedo Quantos anos? Eu acho que era Eu não sou boa em cálculo não Uns 16 Vinicius Que isso gente Muito precoce É Ele tinha quanto? Tu tinha quanto anos? 18 anos É ele foi morar lá em casa Minha mãe deixou Sua mãe realmente Tudo bom com sua mãe? Keila Keila Prazer Keila Minha mãe deixou menina Minha mãe deixava nada Deixava nada Era por isso que eu menti 12 anos Mãe quero namorar Ah tá bom Mãe agora ele vem morar aqui Ah tá bom também Nossa Ela tá achando tudo ótimo né Não foi? Olha só Isso tem Tem várias Várias camadas aí Como eu falo Tipo assim Tem uma parte boa Que eu acho que Pô você não precisou Esconder nada dela Sim Eu precisei mentir Demais Porque meu pai Minha mãe não deixava fazer nada Eu acho que tem que ter um equilíbrio ali Nem deixar demais E nem E nem prender demais Entendeu? Eu acho que tem que ter um equilíbrio Keila é maravilhosa Deixava tudo Adorei Ela deixou menina Mas assim Isso agregou muito na minha vida Porque o Vinícius sempre foi meu freio Entendeu? Eu sou a Aris Eu sou agitada Qualquer coisa Você tá no aniversário agora? Fiz dia 5 Fiz 28 28 né Vinícius? É Tô raciocinando bem Gente Ela tá Ela tá bem Depois da cirurgia Parece que eu fiquei presa nos 18 Nos 15 Tá vendo? Ah então eu vou fazer também Uma cirurgia Depois Será que a minha já fez Eu posso me prender em alguma Outridade aleatória? Não né Eu acabei de 38 Pode ser Eu parei no 22 Tá ótimo Tô lá Mas vem cá Então tá Você começou a comer Você chegou a ficar obesa com quantos anos? Então Aí depois dos 14, 15 Foi Entendi Só que eu não me via Eu não me via Eu já tava Já tava né A gente já tava juntinho ali Então assim Acabou aquelas coisas de festinha De né Saidinhas A gente começou a ficar mais em casa E a gente comia muito Tu acompanhava Acompanhava Porque o Vinícius ficou obeso junto comigo Vocês ficaram os dois obesos Os dois A gente era bem magrinho Aí depois Ficaram magrinho Mordamos muito Mas ele fez bariátrica também? Não Ele emagreceu Na raça Com atividade Que isso? Não Calma aí Olha Vocês tem uma Olha Eu vou falar que o preconceito Vão me matar que eu falei isso no chat Não é isso Na raça que eu quis dizer Tipo assim Nem sei o que eu quis dizer Olha só A minha irmã fica a pau da vida A minha irmã Então a linha do tempo é a seguinte Com oito anos Você teve o problema do apêndice Isso Aí você saiu daí Você seguiu Seguiu no seu peso normal Ficou com uma cicatriz Mas a vida continuou Aí você Com doze Você começou a namorar E com quinze Você foi morar junto com ele Foi depois de quinze? Isso Foi mais ou menos Sabe qual foi o problema? Você tá botando a culpa no apêndice Olha a cara dele A safada Eu tô botando A culpa Mas isso o nome disso É casamento Eu acho É casamento É Porque vocês meio que falam A gente não sai Ah tá bom A gente come Tipo assim Parece que as prioridades mudam Tipo assim No início você é só namorado Então você gasta saindo Tomando uma cervejinha Porque a gente gostava De fazer essas coisas Era Como é que era? Uma matinê Na minha época Gente eu tô velha Ai Era matinê na nossa época Né Vinícius? Então assim A gente saia muito Curtia Via show Eu entrava na via show Porque eu já tinha um corpinho E para todos? Como assim? Chegou a ir? Para todos da Pavuna? Não Não Ai já é demais Tá bom É no máximo que eu ia ali Era via show Entendeu? Porque eu passava batido Via show Via show já era lixo Já É E ó Tem uma pessoa aqui no chat falando Que comia muita batata maluca Na sua casa Que é isso gente? O que é batata maluca gente? É batata com cheddar Beco Lingui Tu fazia isso? Sim Eu sempre cozinhei Desde pequena cara Então assim Arrebentava na cozinha Era lasanha Pizza Tudo 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 E depois que a gente Para de sair E tipo assim Se junta a casa A gente só come cara Só come Porque as prioridades mudam Você tem que pagar a conta Você começa a ter responsabilidade Com certeza E aí você começa a guardar dinheiro Pra quê? Pra comer Pra pagar a conta Aí quando você vê Cara a gente comia tipo assim Dois Sem sacanagem X estudo da natal Tu já foi? Não Vai em São João de Meriti X estudo da natal Não Tu nunca foi no X estudo da natal Porque eu era pavuna Ficava aberta até 5 da manhã garota Ia nada Pavuna É porque pavuna é mais perigoso né É Então aí eu não vou te falar Da pavuna Pra ir pra São João É São João eu ia pra festa junina A festa junina da Passa da Matriz Eu adorava Era boa Mas aí tipo Todo mundo ia e não tinha perigo Agora tipo Sai da pavuna pra lanchar Não dava É verdade Tiroteio minha filha no caminho É muito perigoso Mas assim A gente comia dois estudos da natal Ainda comia um cachorro quente Uma batata frita E dois litros de coca Aí realmente Cara era muito É mas quando casa é isso É isso É isso Tu também teve essa farinha Eu entrei a primeira vez Cara eu entrei numa fase De farinha láctea Quando você tem sua imagem Minha mãe me dava muito isso Olha não Olha só Eu sempre fui gordo Tu comeu o que? Farinha láctea? Eu sempre fui gordo Então eu nunca pude comer farinha láctea Minha mãe não deixava né Meu filho você é enorme de gordo Você não pode comer farinha láctea Meu irmão era muito magro Ele comia do meu lado E eu não podia Porque eu era gordo Ela tinha razão gente Ele era magro Ele era gordo Não podia tochar farinha láctea em mim Aí eu nunca comi Mas eu amava Aí quando eu casei Aí quando eu casei Aí acho que a primeira vez Que a gente foi no mercado A farinha lá Vou comprar Cara eu comia aquilo Uns seis meses de farinha lá Quando eu olhei Eu tava com 300 quilos Sim O mais incrível É que a gente não percebe Tu percebeu que tava gordo Eu não percebi Não porque eu sei Como eu sempre tive tendência em gordo Eu tenho calça de vários tamanhos Eu tenho calça 42, 44, 46 Então uma calça Ah vou pra outra Vou entrar Aí quando a 46 fica apertada Você fala Caraca tem alguma coisa muito errada aqui Sim Aí você volta Tu não percebeu que tu te engordava Cara eu não percebi Tipo assim Como a gente vivia muito em casa A gente quase não saía Se a gente saísse A gente ia pro shopping Grande Rio Ia pra onde? Praça de alimentação Praça de alimentação Burger King Girafa Na minha época era muito girafas Girafas A gente não tinha condições de comer muito McDonald's Então a gente ia no Marba Mar barato Girafas E comia aquele assim Cara na época era muito barato Tipo assim Era 15 reais McDonald's era caro Era caro Era caro Aí a gente ia comer muito É Evelyn Comia demais E era Coca-Cola todo Desculpa Todo dia Ah mas coquinha né Coquinha É coquinha Mas depois que eu perifício Não Não bebo mais não Já tem 5 anos que eu não bebo refri Eu não bebo Coca-Cola desde 2012 Caraca Não as vezes Porque eu não como carne né Então quando você não come carne E não bebe refrigerante As pessoas quando você vai na casa delas Ficam desesperadas Ficam perdidas Então agora eu aceito refrigerante Pra pessoa ficar menos traumatizada Ah me dá uma copa Tudo bem Ele aceita e faz assim ó Exatamente Que delícia Eu não bebo não Porque eu era viciada Eu não bebia água Era Coca-Cola Nossa aí não dá É E vem cá Quando você se tocou que fala Caraca agora Babou Então Teve uma vez que a gente né Terminou A gente ficava naquela palhaçada de adolescente Termine balta Termine balta Menina Terminamos Aí eu falei Cara tem que comprar roupa né Vou dar umas andadas por aí Menina Nenhuma roupa cabia Nenhuma Evelyn E assim Eu sempre gostei de roupa colada Né Calça apertada Eu não usava muito barriga de fora Porque eu tinha cicatriz Então me prendi um pouco naquilo As pessoas me olhavam Tipo Essa garota é diferente Então eu ficava assim Cara Eu tenho que me esconder E aí É Eu saí pra comprar roupa E tipo assim Não entrava nas roupas que eu gostava Não passava nem na minha panturrilha Aí eu falei Cara Alguma coisa estranha tá acontecendo E tipo assim Ninguém falava Entendeu Aí Quando eu comecei a reparar Eu falei Caraca Tu a mãe não falou nada Ninguém da família falou Não Eu só falava assim Ah tá gordinha Mas é a minha filha né Eu amo assim mesmo E tá bom Ninguém chegou pra falar pra você Mas você passou alguma situação difícil Quando você tava obeso Assim Ah várias Várias Tipo assim De às vezes ir no ônibus E às vezes Opa Vou ter que dar uma voltada aqui E passar de novo na roleta Sério Porque cara Eu tava muito grande Eu cheguei a pesar Acho que 116 quilos Mas eu tinha muita barriga mesmo Tava bem gordinha E aí Eu passava algumas dificuldades assim E aí Quando eu saia pra comprar roupa Que eu notava Que eu falava assim Caraca Que estranho E aí Eu tinha que ir em loja plus Pra mim Era o fim Da picada Porque Não era meu estilo Eu não sei O que que acontece né Hoje Eu não vejo mais tanto isso Principalmente no feirão Lá no feirão de Caxias Mas Na minha época As roupas eram muito Padronizadas Sim Por exemplo As blusas mais largas Não tinha decote Não tinha calças apertadas Era tudo cintura alta Pra esconder Segurar Não sei o que E aí eu ficava perdida Eu falava Cara não é meu estilo Mas eu tô sem roupa Minhas calças rasgavam Todas no meio da perna Por causa do atrito Né E aí Cara e agora Eu vou ter que usar E aí Depois disso Que a gente voltou E tudo mais Eu fui trabalhar Eu me formei Em técnica de enfermagem Né E aí fui trabalhar Na UPA E Eu trabalhava Atendendo os pacientes Em casa Os pacientes acamados Então a gente Descia do carro Descia da Kombi Ia até a casa Às vezes era área De risco Eu comecei a sentir Dificuldade Em subir morro Em andar E aí eu chegava Lá em cima E já tava E novinha né Novinha Novinha E novinha assim E eu já tava cansada E minhas amiguinhas Tipo Minhas amiguinhas Larissa Tá tudo bem E eu Cara Tô cansada Alguém me ajuda E eu tendo que ajudar Outras pessoas Né Então você imagina Foi bem difícil E aí eu tive o start Comecei a passar mal Comecei a ficar muito enjoada No trabalho Eu já tô atropelando tudo Né Pode Vai dar fé Tá ótimo Gente me sinaliza aí Que eu falo aberto Pode contar É isso aí né Aí Eu comecei a passar mal Na UPA Aí o povo me zoando Tá grávida Tá grávida Eu falei Que isso Não Tu começou a ter um enjoo Do nada Comecei a ter enjoo Do nada E era alguma coisa Te descobriu Era Aí a médica Que trabalhava comigo Na época Porque éramos uma equipe Multidisciplinar Trabalhava técnico de enfermagem Enfermeira Médico Psicólogo Geral junto Aí a médica falou Cara Vou te passar Um examezinho Você vai ali Porque eu acho que Né minha filha Você tá com uma gordurazinha No fígado Aí eu falei Não Porque até então Eu negava a obesidade Você não se via Eu nunca vi isso Engraçado Eu nunca vi ninguém Falar sobre isso Distorção de imagem É No entanto que hoje Eu sou maluquinha Depois vou te contar Mais pra frente Mas existe A distorção de imagem Pros dois lados Uma coisa A pessoa não se vê Do jeito que ela está Ela não se vê Tão gorda E ao contrário Também A pessoa não se vê Magra Eu achava que tinha Só quando a pessoa Tá anorexia Tipo eu já tive anorexia Eu não me via Seca daquele jeito Hoje eu olho a foto E falo Meu Deus Eu tava muito Magra Eu tava muito Magra Então E aí tipo assim Mas eu não sabia Que existia Pro contrário também Sim existe E aí Quando Eu fiz todos os exames Deu lá A esteratose hepática Ela falou Cara você tá com gordura No fígado Por isso que você fica Enjoada O tempo todo Eu comia Passava mal Comia sentia Aquele negócio esquisito Aí eu falei Cara Tô doente Quando ela viu lá Triglicerídeo Tudo ruim Colesterol Tudo ruim E eu já tava um tempão Sem fazer check-up Sabe E aí eu falei Cara Ferrou Tô doente Aí elas começaram A falar com jeitinho Porque cara As pessoas não falavam Isso que eu acho engraçado Tipo assim Caraca Ninguém me dava um toque Não É mas eu acho que Por um lado É até bom Porque assim Com medo de ferir a pessoa Com medo de ferir Com medo de Não sabe Cada um tem uma história Cada um tem um Passa por alguma coisa Essa semana eu vi uma postagem Falando sobre obesidade E a pessoa tava generalizando muito A questão da obesidade E tipo assim Eu sou uma pessoa Que eu não generalizo Pra nenhum dos lados Porque eu acho que Cada um tem seus traumas Tem pessoas que comem Compulsivamente por conta de trauma Tem gente que Engorda por conta hormonal Né Não existe uma fórmula de bolo Eu acho que não existe Uma fórmula do bolo Tipo assim Que você vai fazer E serve pra todo mundo Não serve pra todo mundo É verdade E aí quando eu descobri Que eu tava doente Na época eu tinha Um plano de saúde Né Aí as meninas falaram Cara Por que você não tenta A bariátrica Eu falei Caraca Que que é isso Aí fui pesquisando Liguei pro meu plano Pesquisei os médicos E falei Cara Por que não Né Mas o primeiro contato Que eu tive assim Há 5 anos atrás Era que Era um emagrecimento Mais rápido E aí eu falei Caraca Já pensou Voltar a ter meus 15 anos Corpinho de 15 Que eu era filezinha Filezinha mesmo Quando me conheceu Eu era como Padrão né Aí eu falei Gente Será que é possível E aí assim Depois que eu engordei Aquela cicatriz Que eu já tinha Adquirido com meus 8 anos Piorou Evelyn Foi coisa de doido Assim O meu escape Na época Foi que minha mãe Deixou eu fazer Uma tatuagem Em cima Minha mãe sempre foi assim Sabe Muito Muito gente boa E ela tentava Amenizar aquilo Porque inclusive Teve um período Da minha vida Que eu esqueci de falar Eu já tinha tentado Fazer uma reparadora Só que sem sucesso E eu fiz com anestesia local Tá A cor da dona Que isso Menina Eu fiz lá no catete Eu lembro até hoje Gente Mas isso não é certo não Larissa Não é não Amigo Eu fiz uma coisa muito menor Eu fiz uma coisa muito menor Só acordei 3 horas depois Amigo Eu vou te falar O desespero Quando você não se enquadra Cara Você imagina só Evelyn Você tem uma menina agora A maninha Você tinha 15 anos né Eu tinha 15 anos Olha só Com meus 8 anos Eu já comecei a me sentir diferente Por que? Eu comecei a brincar na rua Minhas coleguinhas Cara Naquela época Usavam short E top Eu não podia Porque se eu usasse Além de eu Tava começando a ficar gordinha Um pouquinho Fora do padrão Eu tinha uma Coisa diferente Na minha barriga Então todo mundo Olhava A gente tem foto dela Do antes aí? Temos Temos Quer ver já? Eu quero já Então vamos lá Olha aí Como eu quero a minha barriga Então essa cicatriz Ela piorou Depois que eu Fiquei obesa mesmo né Porque ela ficou Ela embaixo do umbigo né Embaixo do umbigo Até antes da perereca ali Entendeu? Então assim Eu sofria pra caraca Cara Porque todo mundo me olhava Quando eu ia pra praia Evelyn Eu falava assim Senhor Não deixa eu ver não As pessoas me olhando Sabe? Porque E tipo assim Eu tinha muita vergonha Era tipo assim De com quem que eu iria estar Né? Tipo assim Caraca Tomara que esse menino Me aceite Goste de mim Ainda mais na hora De namorar né Que tu vai ficar ali Peladona E tu Caraca Eu sou diferente Entendeu? Então Eu ficava assim Meu Deus Como é que vai ser? Por que que não deu certo A reparadora? Não entendi Não deu certo Porque tipo assim É Evelyn Porque foi um negócio Do fundo do quintal Pelo amor de Deus Mas chegou a fazer? Mas chegou a fazer? Eu fiz Eu fiz O que que acontece? Ela A médica tadinha Muito boazinha Sabe? Ela tava Maravilhosa Um beijo amorzinho Um beijo querida Querida Um beijo Você que faz cirurgia Você que faz cirurgia Um beijo Vigilância sanitária Errado gente Errado É perigoso Mas assim Renato Bota Mateus Bota a câmera Renato aí Vem ela Lá vem ela Olha o que você vai falar Olha o que você vai falar Olha lá Olha quem tá falando A pessoa que fez hidrolipo Você sabe Eu fiz Eu fiz Vocês sabiam que hidrolipo Não é legal Mas era uma época Que era super legal É perigoso É super perigoso O que que acontece gente? Procedimento invasivo Centro cirúrgico Exatamente Hidrolipo Quem não sabe É no consultório Ele fez uma hidrolipo Que nada mais é que uma lipo No consultório Mas ficou ótimo Foi? Isso? Apologia hidrolipo Não, não, não Não deve ser feito Com certeza Hoje em dia Mas na época não era proibido Evelyn Não era Eu fiz Ok Ah você fez? Ok Mas não Mas não recomendo Mas olha só Em contrapartida agora Eu fui fazer A retificação Da hérnia E é cirúrgico Tomar anestesia geral Enfim Foi tudo certinho Uma cirurgia Que era bem menor Com certeza Bem menor Tá vendo Batu É maluco Renato Obrigado Olha quem tá falando A mulher do catete Deveria te mostrar Beijo moça Doutora catete Tadinha Mas assim Naquela época A gente Até minha mãe Coitada A gente tava tentando Recursos De minimizar Aquilo Então a ideia Foi retirar Aquela antiga cicatriz E afinar Só que cara Não deu Não deu certo Não ficou pior Não Melhorou Mas Embaixo Enlargueceu No final Ficou a mesma coisa Entendi Entendeu Mas eu sofri Caraca Caraca Tomei os pontinhos Lá E tal Mas graças a Deus Foi tudo estéreo Entendeu A gente Tá viva Tô viva Meu Deus do céu Mas assim Foi doideira Aí o recurso Que a outra ideia Que minha mãe deu Foi essa Da tatuagem Lari Vamos fazer uma tatuagem Em cima Pra minimizar Sabe Aí no início Ficou legal Mas depois que eu engordei Realmente Não ficou algo tão É porque a cicatriz Ali ela segurou E aí como você engordou Ela fez uma Tipo assim Por cima Isso aí Cara Quando eu mostrei A primeira vez Na internet Eu recebi comentários horríveis Sabe o que as pessoas falavam Que eu tinha Uma bunda Na minha barriga As pessoas são cruéis As pessoas são cruéis Entendeu E assim Hoje em dia Eu Não gosto de ficar falando Tipo assim Ai nossa Porque era feio Tá bom Era feio Mas cara Quantas pessoas Não tem essas cicatrizes Exatamente Quando eu vi a tua foto A primeira vez Eu não Nem imaginava Que era uma cicatriz Eu não Porque tem a tatuagem A tatuagem Escondia Eu achava que a barriga Tava assim Por conta de você Estar acima do peso Mas eu nem pensei Agora olha como é Que as pessoas são horríveis Porque você consertou Beleza Chegou antes Você chegou Mas e aí Quem não consegue Isso aí Isso é que eu penso O tempo todo E como que eu me sentia Sabe Porque eu não era padrão Cara Então assim Desde novinha Eu vinha sofrendo Né Com aquilo Então foi muito difícil E aí quando eu resolvi Fazer a bariátrica Né Foi um processo Até que rápido Achei um médico Muito legal Aqui da Barra E precisei fazer Vários cursinhos Pra Assim graças a Deus A equipe era muito boa Porque ela dava cursos Pra você entender No que que você Tava prestes a entrar Minha filha Porque Há cinco anos atrás A gente não tinha Tantas pessoas Operadas Há cinco anos Eu já fiz Sou operada Há cinco anos E assim Minha madrinha Até chegou a operar Também Minha madrinha Era bem gordinha Ela fez a cirurgia A cirurgia dela Também foi um sucesso Mas na época Eu era muito nova Então não entendia Muito bem Né E aí Fiz todo o trâmite E consegui operar Deixa eu só te fazer Uma pergunta Que nem tá na pauta Mas enfim Uma dúvida minha Antes de você fazer A bariátrica Nenhum médico Chegou pra você E falou assim Você quer tentar Fazer um tratamento Pra emagrecer Você tentou fazer Tentei Pode falar o nome De remédio aqui Pode Empurrei esse butramina Tomava os remédios Da minha mãe Que minha mãe também Vivia oscilando Cara minha mãe Sempre tentou me ajudar Tipo assim Mesmo que Inconsciente Tipo assim Ai toma isso aqui Mas nada faz efeito Por quê? Porque eu tomava De forma errada E sem orientação Entendeu? Mas tipo assim Eu vivi em nutricionista Cara Mas Não conseguia Não conseguia Era aquele efeito sanfona Mas você acha que Se você tivesse Tentado Talvez com uma orientação Você teria conseguido Ou você Não Eu amo a bariátrica Me salvou Não tipo assim A bariátrica me salvou Porque eu tava num nível Que eu não conseguia mais Mastigar Eu engolia Eu queria pegar E eu queria engolir Sabe? Eu já tava compulsiva Sabe? Então eu acho que Naquele ponto Eu não ia ter o controle De seguir uma dieta Entendi É difícil É muito difícil Não é fácil Se fosse fácil A Thais Carla Teve aqui Aí ela falou uma coisa Que realmente foi Se a pessoa Se fosse fácil Ninguém ia ser gordo Pelo amor de Deus Alguém ia querer? Ninguém quer Agora Não é fácil É difícil pra caramba É difícil emagrecer É difícil manter Tem toda uma série De problemas psicológicos Que as pessoas têm E que Interferem nesse Nesse processo Então tipo Eu acho que as pessoas Muito Minimizam Como se fosse Se a pessoa fosse uma safada Ah Esse gordo é safado Tá gordo Porque come muito E não é isso E não é isso É como eu falei Cada um tem a sua história E a gente não percebe Cara Pra tu ver Que eu tô te falando Tô te relatando isso E eu não via Eu não via E aí Hoje eu vejo Pelas fotos Pelos vídeos Eu falava assim Caraca Eu tava grande mesmo Entendeu? Mas eu não via Então muitas pessoas Sofrem com isso Por não enxergar Pelo transtorno mesmo Sim Então aí Depois disso tudo Eu fui E decidi operar Falei Cara Eu vou Eu vou nisso aí então Aí fui lá Fiz os cursinhos E meti a cara Pra operar Olha aqui Antes Antes da gente continuar Manda seu superchat Que no final Se você tiver alguma pergunta Pra Larissa A gente vai fazer Tá bom? Então se você tem alguma dúvida Quer fazer alguma pergunta Exclusiva aí Que não tem aqui Manda que a gente vai fazer Vamos ver mais foto Vamos ver mais foto Tem mais foto Vamos ver mais foto Vamos ver ó Temos aqui ó Ó Ah entendi E vamos expor Vinícius É aqui ó Ele também ó Está aqui ó Ele emagreceu muito ó Emagreceu muito Cara vocês Vocês engordaram juntos E não perceberam juntos então Sim Foi tipo uma parada Isso aí Em conjunto né Isso Porque a gente comia a mesma coisa A gente vivia a mesma coisa Nenhum deu toque pro outro Ó Tu tá engordando Pelo contrário O que a gente vai comer hoje Nossa é muito igual Cara É muito igual Não é Renato Com certeza Você e Diego Não fazem isso não A gente engordou 10 quilos Quando a gente casou É que depois a gente tomou Vergonha na cara E emagreceu Olha É uma atrás da outra Não porque é de Porque você muda muito Tipo a tua prioridade Num casamento Você casa Aí você vai ter uma casa Aí você tá fazendo a comida Mas é porque olha só A diversão é comer A gente começou a comer Muita besteira Quando a gente casou E aí fica aquele negócio O que a gente vai comer Sexta-feira Isso aí Aí comer sexta Sábado e domingo Assim besteira Pô por causa que você A vida não dá pra você Viver de dieta também É muito ruim É um equilíbrio É um equilíbrio Mas pô você comeu Tirar um dia Ou uma refeição Dizem que é uma refeição Uma refeição Ah você te tirava sexta Sábado e domingo E sabe o que é Por exemplo Eu que gosto de cozinhar Era a primeira vez Que eu tava tendo uma casa minha Que eu ia poder cozinhar A comida que eu quisesse Isso aí Então eu ia dizer Ah vou fazer Tu cozinhava mais né Eu lembro Direto Inclusive eu fui comer na tua casa Você foi Vamos fazer uma picanha Com não sei o que Umas comidas mega calônicas Aí você Pô vamos fazer Vamos embora É tudo uma diversão Entendeu E vamos comendo E vamos comendo Salada É um quilo de azeite Salada não Cesar salad Cesar salad Cesar salad Vamos fazer os negócios E você vai fazendo E tipo Aí acaba que quando você vê Você Caraca Deu um problema aqui Mas aí Aí é nesse momento Que às vezes não é tão fácil Entendeu Que não é tão Não é o mesmo processo Pra todo mundo Por exemplo Você e o Diego Conseguiram Eu pô A primeira vez que eu engordei Assim Cara foi uma luta Pra emagrecer Foi uma luta Eu também Foi por conta Da imagem Porque tipo assim Eu já tava trabalhando Com internet Quando eu casei E aí o pessoal Começou a falar na internet Nossa você engordou Nossa você engordou A pressão da rinoplastia Foi total Da internet também Pô Você é blogueira Com o nariz feio É rica É rica Tá com esse nariz horrível É o pessoal falava isso Tá ganhando dinheiro E tá com esse nariz ridículo O pessoal falava isso pra mim E assim Vou me dando Eu já sofria bullying Na adolescência Você imagina Aí foi Aí eu comecei Eu corri pra dieta Por conta da internet E a rinoplastia também Caraca Total É quando eu te conheci Você ainda não tinha Nem operado no nariz Não tinha nenhuma Das minhas plásticas Nada E fazem oitenta e quatro anos E lá se vão Quarenta e sete cirurgias Oitenta e quatro cirurgias Depois Vai cagar Gente O povo acha que eu tô Que eu tô igual a Anitta Tipo assim Essa garota aí Saiu da alma É outra É outra Fez ponta e cirurgia Minha filha Gente calma Só fiz barriga Tem uma Larissa guardada No lugar É porque mudou muito Muda pra caraca Mudou muito Vem cá Como que foi o pré Pra você fazer a bariátrica Como que foi Então Graças a Deus Peguei uma equipe muito boa O pré Ele vem Então Isso é que As pessoas acham que é fácil Mas não é Não eu não acho não Vou contar agora Que a verdade Eu conheço muitas pessoas Que fizeram bariátrica Eu sei que não é fácil É É complicado Isso as pessoas não falam Eu fui sozinha Tipo assim Na época eu nem pesquisava Nem entrava em internet Não tinha ninguém assim Como referência Não tinha Então eu fui indo Eu ia perguntando Aos profissionais Que trabalhavam comigo Os médicos e tal Gente meu medo era só morrer Gente eu não queria morrer não Entendeu Tipo Ai mas eu sou tão novinha E agora Entendeu Mas eu tenho que ir Tu fez bariátrica com 25 Ih calcula aí Calcula aí 24 Eu tenho 28 22 22 anos 22 muito nova Nova Aí Eu fiz uma série de exames Né E eu tinha que passar Por etapas Por exemplo Vamos fazer esse exame aqui Do coração Vai no cardiologista Pegar o laudo Se tiver tudo ok Tá Ai você leva pro médico Ai vai no psicólogo Eu falei E agora Vou ficar reprovada Porque eu não sou bem Né Da cabeça Ficava com medo Ficava Meu Deus E agora Não sei o que E na verdade Era toda uma preparação Porque a preocupação Da equipe Era em como Que você iria lidar Né Porque você dorme Comendo um pratão De feijoada Mas você acorda Com um copinho De 50ml De café Então assim É da noite pro dia Né Uma mudança muito drástica E a tua cabeça Ela vai permanecer O que vai mudar É a tua fisiologia Que é o estômago Que vai estar reduzido E ai eu consegui Pegar todos os laudos Eu falei Meu Deus Consegui Levei pro médico Ele falou É minha filha Tá ruim mesmo Então vambora Ai eu falei Cara Eu queria um método Que fosse duradouro Né Ali eu já tinha pesquisado Algumas coisas e tal E ai tem dois métodos O sleeve E o bypass Eu não sei qual Que a Jojo Toddyn fez Vocês sabem? Não sei Ela falou Ela falou Eu não reparei Ela falou Mas eu não lembro Porque ela Ela tá emagrecendo Muito rápido Né Eu conheci a Jojo Até antes Dela pensar Em fazer estudo No encontro Em San João de Meriti Que ela foi Numa loja lá Fui eu atrás dela Eu já tava operada Ai A gente conversou rápido Né Falei Cara Eu fiz bariátrica Não sei o que Ela caraca Arrasou Ela tinha acabado De botar a prótese Né Ela falou Eu vou pensar nisso Um dia Não sei o que É porque eu acho Que antes dela fazer A bariátrica Ela chegou a colocar o balão Ela colocou E aí depois Ela resolveu fazer A bariátrica mesmo Cara Mas olha Eu tava na torcida Por ela Porque muda muito Muda vidas Mas tem quem diga Que ela tá demorando Sabia Ela falou isso Ah sempre falam isso O tempo Mas o tempo de fã E só que ela tá fazendo certo Né Ela tá pra pele Pra tudo Ela tá muito bem instruída Porque a bariátrica Ela vem com um monte de contra Né Tem os pós Mas tem os contras E aí Me perdi Aqui da cabeça Não Você fez o pré Aí tava tudo certo Você ia começar Aí eu ia começar Caraca Aí eu falei pra ele Ele queria um método maneiro E tal Meu médico muito bonzinho Cara Aí eles vão fazer Então o bypass Porque Dizem não Tá Eu tô falando aqui O que ele afirmou pra mim O bypass Ele tem um efeito Mais duradouro Então pra você ter Um reganho É um pouco mais difícil Porque é uma cirurgia Mais agressiva Do que a sleeve E aí eu falei Caraca Mais agressiva O que isso quer dizer Ele falou Você vai ter que tomar vitamina Pro resto da sua vida Eu falei Caraca A outra não A outra não A outra ela não mexe no teu intestino Essa mexe E é no intestino Que a gente armazena As vitaminas Os minerais É no intestino É o intestino que capta isso E vai distribuindo pro corpo Aí ele falou A gente vai mexendo no intestino A gente vai cortar aqui Mas você vai ficar com outro estômago dentro Eu falei Meu Deus Que doiteira Mas vamos Aí ele falou No curso Explica tudo Tipo assim Vocês podem perder cabelo Você pode ficar Com anemia Não sei o que Por isso que tem que ter A suplementação sempre E aí eu fui Menina Fiz E aí depois disso Foi Assim No início Foi bem confuso Por isso Que eles falam muito Da psicóloga Porque a nossa cabeça Permanece de obeso Entendeu Às vezes eu olho assim Eu falo assim Caraca Eu vou comer 10 pedaços de pizza Até hoje Até hoje Não acredito Ontem tava eu lá No rodízio de hamburguinho Né Vinícius Foi eu e ele Rodízio de hamburguinhos Aí desceram 10 hambúrguinhos Eu falei Eu vou comer tudo Pode botar tudo aqui Que eu vou comer A cabeça Comi dois Desse tamanho aqui Então assim A cabeça permanece E esse é o problema Por quê? Existe um período Da cirurgia Que a gente fica Numa dieta líquida Quanto tempo? Se eu não me engano Eu fiquei Acho que uns 20 dias 15 dias Tomando a sopinha Eu não me recordo Porque já tem tempo E aí Eu gravei tudo No meu youtube também Eu tenho um canalzinho lá Eu gravo Umas coisinha Aí você fica tomando os caldos Por quê? Teu estômago tá operado Né? Então se você botar peso ali Vai arrebentar os pontos Arrebenta tudo E aí tu pode morrer Então assim Tem gente que não respeita Esse tempo E come comida E aí? Dá ruim Em alguns casos Dá ruim Olha só A Jojo fez a bypass mesmo Fez a bypass É a que você fez É a que eu fiz Então assim Ela falou né Ela falou que toma Toma soroterapia Venoso É Então a soroterapia É pra quem é milho Milionário A gente toma comprimido Mas assim Tô zoando Tá? Mas assim O venoso a gente absorve mais rápido Inclusive eu tenho que até fazer Porque meu ferro tá um pouquinho baixo Então a gente tem esses contratempos né E aí eu perdi muito cabelo Fiquei muito flácida O início foi sinistro Quanto tempo isso? Um ano? O que? Que você começou a ficar assim Com esses Um ano não minha filha Com quatro meses Meu cabelo Eu passava a mão assim ó Vinha Falei meu Deus Eu vou ficar careca Sinistro é Sinistro E tua cabeça como ficou? Então na minha cabeça Eu tava focada Eu falei eu vou Eu vou emagrecer Eu quero ser magra Quero ser magra Quero ficar fina Magra De quando eu tinha 15 anos atrás né Tipo 15 anos Então eu fui menina Ai eu fiz doideira Por quê? Eu queria uma coisa rápida né A gente tinha um grupinho na época E as meninas ficavam postando Ó Perdi 40 quilos em tantos meses Eu falava Cara eu tenho que bater essa meta Porque é aí que a gente vai Na cabeça do coleguinha né Tipo Não se eu não fizer em seis meses Eu sou fracassada É a pressão É o que a doutora Ana Beatriz fala Que o mal da sociedade É a comparação Né Exatamente A gente fica assim Com aquela pressão Né Por isso que o povo fica julgando A Jojo Todinha Ah mas não tá demorando Porque tem gente que fala Ah mas eu emagreci tanto Em tantos meses Problema Cada um no seu tempo Entendeu E aí assim Eu fui e eu falei Cara eu tenho que fazer isso Tenho que fazer isso Comecei a fazer várias dietas loucas Tipo assim Ah pra ser mais rápida Eu vou tirar o arroz Vou tirar o feijão Vou tirar não sei o que Só que cara Você perde massa muscular Aí você emagrece sem ter saúde Isso aí E aí tu tem alguma Aquela foto de amarelo Renato Tu consegue botar aí Aquela de biquíni amarelo Que eu tava bem magrinha Aquela última Coloca a primeira A primeira foto de novo Essa daí Olha como é que eu tava Sem massa muscular cara Eu tava tipo assim Seca seca Eu emagreci Emagreci Mas eu perdi muita massa muscular E o músculo Ele puxa os nossos ossos né E aí que a gente consegue Fazer as atividades diárias Tipo levantar um copo Por quê É o teu músculo que tá Te ajudando a sustentar tudo Então assim Você fica com Com diversas outras deficiências Vitamínicas Que podem afetar A sua saúde Ou seja Tu tava magra Mas tu tava fraca Tava fraca Então tipo assim Quando eu fui pra academia Menino Eu aguentava 5 quilos Sério Evelyn Sério E como você resolveu Começar a academia Porque tipo assim É difícil também Tem que mudar a cabeça né É difícil então Com 90 dias eu fui liberada Pra poder fazer atividade Cara eu tava muito focada Eu fazia Tu tava mesmo Eu tava Eu tava Eu falei eu vou fazer Eu vou E aí eu fazia 40 minutos de caminhada Eu comecei assim Depois eu fui Eu não tinha nem tênis cara Pra tu ter noção Que eu não era Nada ligada à academia Nada Eu não tinha nem roupa de academia cara Então assim Sério mesmo Aí eu comecei a caminhar No meu condomínio lá De chinelinho E tal Então assim Quando a pessoa quer Ela dá o jeito dela Sabe Quando ela quer mesmo Porque eu caminhava de chinelo cara E aí as pessoas Na época eu já filmava No Instagram E aí as pessoas falavam Mas tá errado Tem que ter tênis Por causa das articulações Isso aqui eu falava Gente mas agora eu não tenho Então vou usar isso aqui E eu ia Aí depois eu fui me interessando Por quê? Começou a vir a flacidez Tu foi emagrecendo né Fui emagrecendo muito E aí A nossa consistência da pele É diferente Entendeu? Sabe a pele da nossa avó? Fica assim Bicha Fica Não mas eu peguei em tudo Tu é durinha Ah eu tô durinha agora Mas eu fiquei Fiquei flácida Fiquei muito Ficou muito Tu perdeu quantos quilos? Perdi 57 Caraca 57 quilos E assim Eu bati minha meta Com 6 meses De operada Mas foi essa doideira Que eu não aconselho Mas mesmo tomando whey Suplementando O corpo sofre muito Porque você tava aqui Aí tu bum Despenca Aí desregula o hormônio Desregula tudo Depois você tem que continuar Fazendo os exames Entendeu? Pra acompanhar Então assim Sofri pra caraca cara Não é fácil não Entendeu? Aí comecei a treinar E fui indo Porque fiquei muito flácida Antes da gente falar Sobre essa questão do fitness Você teve muito dump Você tem dump até hoje? Tenho E isso é uma coisa que nunca vai passar Então O que que dá dump gente? Então se você quiser operar Saiba que tu vai passar mal Pelo resto da tua vida Tá? Sério? Tu passa mal até hoje Se É Eu até passei mal horrores Do hambúrguer Do hambúrguer É o que carboidrato? Não é carboidrato São coisas gordurosas Açúcar Porque o meu método Ele liga o estômago Direto no intestino É isso que faz Eu magrecer muito rápido A comida passa Vum Então assim Eu posso comer aqui Daqui a pouco Eu vou sentir fome De novo Esvazia rápido também Mas Não Mas peraí O que? Comeu Cagou então Às vezes sim Nossa Que invasiva Não é porque né gente Comeu vai direto Foi o intestino Cagou Vai Mas assim Ai esqueci de falar Nesse meio tempo Cara eu tô embolando tudo gente Tem problema não Vai assim mesmo Tá excelente Eu tive que tirar a vesícula tá Com sete meses de Pós bariátrica Eu tive que tirar a vesícula Sete ou oito meses Deu problema Deu problema Deu cálculo Na minha vesícula E isso são intercorrências Da bariátrica Ah isso que eu ia te perguntar É um É um problema que pode acontecer Sim Que pior Cara tem muitas coisas Que assim Ninguém fala Tipo assim Só foca assim Vai emagrecer Vai lá que tu vai emagrecer Vai emagrecer rápido Não sei o que Mas ninguém fala Dos contras Que não é fácil né Não é fácil Aí tive que tirar a vesícula Aí que eu ia no banheiro Gente era desesperador A gente saia Eu falava assim Vinícius Já vê onde tem posto Porque se eu passar mal aqui Eu tenho que ir no banheiro Prevenida Sim E sempre ando com o papai higiênico Ela pegava muito isso Ela caga muito Vinícius a banca e caga Porque se eu passar mal Cara em qualquer lugar Eu só pedi a Deus Senhor que tem um banheiro Me arrume um vaso É Porque se eu passar mal Já era Cara Mas enfim Então come e caga É meio isso É meio isso Entendeu É sinistro Você começou a malhar E pegou gosto Pra essa vida fitness Sim Então Aí eu comecei a olhar As coleguinhas Eu falava assim Poxa Eu queria tanto ter esse corpo Fiz a cirurgia plástica Depois disso Depois de 11 meses Fiz a cirurgia plástica Nossa foi rápido Foi rápido Eu tava com pressa Cara Mas você emagreceu 57 quilos Em quanto tempo Mais ou menos Em 6 meses 6 meses Foi muito rápido Foi muito rápido Isso não é bom Não né Fique claro Não Porque o corpo sofre muito É Por isso que eu falo assim Cada um tem o seu tempo A Jojo tá fazendo certíssimo Cara Ela tá treinando Porque ela tem massa muscular Pra caraca Então ela tá ali Pra ela não perder Ela tem força Eu falei isso pra ela Eu falei assim Cara Eu vejo ela Certíssima E eu vejo ela muito forte Eu vejo ela treinando pesado Ela levanta peso E ela tá muito menor Mesmo Ela teve aqui Ela tá muito menor Do que ela era Muito Muito mesmo Mas ela Foi exatamente o que você falou Ela tá com uma cara Muito boa Sim É isso que eu tô falando Ela tá Porque Eu conheço algumas pessoas Que fizeram bariátrica E algumas pessoas Que eu conheço Tipo assim São debilitadas Entendeu Sim É por causa da massa muscular Que a gente perde E aí a pessoa não treina E aí reduz mais ainda Cara Porque a musculação Ela não é só estética Ela é saúde Entendeu Então É sobre isso A Jojo tá certíssima Cara Porque ela tá eliminando gordura E tá criando massa muscular E ela tem força Eu quando fui treinar A minha força já tava reduzida Por isso que eu tive que entrar depois Com alguns babadinhos Pra me ajudar Porque eu não tinha força Entendeu Por isso que às vezes as pessoas falam assim Caraca Essa pessoa fez bariátrica Parece que ela tá doente Perda de massa muscular Deixa a gente com uma fisionomia Um pouquinho esquisita Sabe Muito seca Porque não tem volume mesmo Aí fica só a pele Mas tu demorou A tomar gosto Pela musculação Demorei cara Não foi assim não Porque Cara tu imagina só Eu fiquei Tu ia com raiva Com ódio Eu vou com ódio até hoje Ia Porque Eu não é Estou sendo sincera Posso dizer pra você Eu voltei Eu também fiquei muito tempo Sem treinar E voltei Ano passado Eu tipo Fiquei uns 3 meses Bastando Cara É difícil Muito Indo com ódio Mas agora Eu vou ter que ficar 2 meses sem treinar Por causa da operação É por causa da cirurgia Cara Eu já tô Já tava muito Porra Já podia ter ido treinar Meu treininho da manhã Eu tô sentindo muita falta Sim Muita falta Depois vira uma rotina Vira muito bom depois Eu ainda não tô nessa rotina Mas você vai pegar É que a Carol é foda A Carol também não facilita A vida do ser humano Eu tô indo com ódio E é assim Eu vou te falar Eu só tô treinando Porque é com a Carol Porque a Carol fala assim pra mim Outro dia Eu ia faltar Na terça-feira Porque eu ia fazer uma campanha Ou seja Eu ia gravar o dia inteiro Aí ela falou assim mesmo pra mim Não, você não vai faltar Você não tem horário nenhum Eu falei Não, não tem horário nenhum Eu vou estar o dia inteiro gravando 6 horas da manhã Ela falou Você vai estar fazendo gravação Eu falei Não, eu vou estar em casa Então você vai vir 6 horas da manhã Se você não vier Eu não te treino mais Ela falou assim É tipo assim Ou eu vou Ou eu não vou Entendeu? Tipo assim Eu vou ficar Eu vou perder meu personal Então ela me obriga aí É muito motivador É Aí eu falei Cara Então assim Eu falei pra ela É por você que eu tô aqui Porque tipo assim Eu não Eu não sei Eu acho que Ela falou que A gente tem que mudar muito a nossa cabeça Sim De priorizar o treino Como uma coisa Também da sua rotina Como se fosse um trabalho Que seja obrigatório Isso aí Só que tipo assim Eu vejo tanta coisa pra eu fazer Que o treino eu boto Em último caso Eu falo Ai que eu vou treinar não Mas é a tua hora É a tua uma hora no dia É verdade Eu sei A gente dá hora pra todo mundo A gente dá o nosso tempo Pra tudo Pra todo mundo Deixa eu falar uma coisa Eu tenho uma coisa Ao meu favor Quando eu tô lá Eu amo Quando eu acabo o treino Eu fico feliz Eu saio de lá Nossa que maravilhoso Mas o problema pra mim é ir Você tá entendendo? Eu vou com ódio Eu chego lá Puta da vida Eu pensei isso Larissa Exatamente Outro É isso que a gente tem que pensar Na hora que a gente vai pular o aeróbico Ah não vamos fazer 30 minutos de aeróbico Não é 30 minutos de aeróbico Que é pra você Tipo você vai dar Você vai dar esse Você Porra é ruim mesmo É muito ruim Você vai dar esses 30 minutos Pra outra pessoa Quando você devia dar esses 30 minutos Pra você Sim Entendeu? É uma hora e meia no dia E acabou É verdade Você virou Virou musa fitness Em quanto tempo? Ah eu acho que até hoje Eu não virei não Ah para Mas é o problema da imagem Da distorção Que eu não me enfejo Como assim? Tem foto dela de hoje? Não me enfejo Porque essas fotos aí Ela tá magra sem músculo Não tem nenhuma foto dela bombada Não tem foto dela antes e depois Que é o impacto Ah eu queria Coloca a do casal agora Coloca a do casal Cadê? Olha isso Gente eu tenho um antes e depois do casal Olha como eu tava magrinha ainda Tava Tá vendo? Muito magrinha Mas coloca a primeira de novo Coloca a primeira de novo Ah Cara porque Ah lá Aqui Ela ali ela tá magrinha Ela agora tá competindo com a Graciane Barbosa Eu vou catar uma foto dela agora Pera aí Pera aí Que eu vou catar uma foto dela Cata aí uma foto dela Vai aí Cara mas assim No início é difícil mesmo É difícil você gostar Eu não gostava não Imagina pra mim Que tipo assim Não aguentava 5kg Todo mundo me olhava Entendeu? Eu Ah Sofrendo lá Tadinha Nossa Era terrível Mas você demorou a gostar quanto tempo? Anos Tipo assim O cardio eu não gosto até hoje Eu faço obrigada Musculação você gosta Musculação eu gosto Hoje eu gosto Porque eu vejo um resultadozinho ali Eu tiro foto Minha médica sempre fala Resultadozinho não Tu não vem não Tira foto Tira foto Tira foto Tira foto de frente Tira foto de costas Tira foto Porque eu não vejo Eu só vejo depois É esquisito É da cabeça Entendeu? Então você tem que começar a se olhar no espelho Porque cara Seu corpo tá Mas eu me olho cara Tem espelho Tem espelho em todas as cantos da casa Sério Eu botei Eu botei espelho na sala Tem né Vinícius No quarto tem dois espelhos Um da penteadeira Um do guarda roupa Não sei o que No banheiro Não sei o que Toda hora Mas eu As vezes eu passo Olha Aí eu fico assim Caraca Aí eu vou e olho a foto Aí eu falo Ah tá Entendi agora Entendi agora Cara olha só Tu fez a tua reparadora com 11 meses né Sim Foi muito rápido E aí depois tu pôde malhar Começou a malhar com a tela Então Aí eu fiquei traumatizada Porque cara Eu fiz cirurgia combinada né Peito e barriga juntos Então Era A parada da barriga né Que você tem que ficar curvada E o peito Que tu não pode levantar o braço Fiquei igual um robô Se eu fosse minha mãe Não podia? Se não fosse minha mãe e meu marido Eu tava frita Porque eu não fazia nada Eles que me levantavam Sim Minha mãe mora em São João E eu moro em Caxias É Uns 20 minutinhos Aí tipo assim Eles que cuidavam de mim né E eu traumatizada Depois que eu já tinha É Noção das coisas que eu tava fazendo né Aquela coisa da enfermagem Vocês que são da área da Gente eu acho que eu sou maluca Tá Porque Tipo assim Eu estudo Então eu sei o que pode acontecer Aí eu ficava assim Cara Eu não vou me levantar Eu não vou virar pro lado Que vai abrir isso aqui Eu vou morrer Entendeu Eu ficava assim Maluca Aí tu voltou Aí tu voltou A treinar o que? Uns 4, 5 meses É Por aí Eu fiquei bem restrita mesmo Nem trabalhar Eu tava trabalhando Tipo assim Caraca É Porque tipo Eu tinha que atender pessoas né Tinha que virar corpo Tinha que não sei o que Levantar perna Faz curativa Abaixava Levantava Então fiquei totalmente em casa De repouso ali Tranquilinha Achou foto dela agora? Um minuto Já tá indo Já tá indo Ah tá indo já? Bota uma bonita Entra no misto por lá Acha não hein Renato Pelo amor de Deus Não tem como É porque ela veio Ela veio com um lookzinho comportadinho Nem veio Achei que ela ia vir com um look de academia Poxa Cara Já tá vindo Mas Vem cá O teu casamento O que que mudou assim Depois que você acha que mudou Quando você Tudo Superou Tudo Porque cara Eu não tinha nem fôlego Pra namorar Ai Dez minutos Não gente 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 A energia é outra Sério mesmo? Sério A energia é outra Tipo assim A tua disposição é outra Né Tu fica preguiçosa cara Sério? Eu quando tava obesa Eu era preguiçosa Não queria fazer nada Mas tu acha que é uma coisa Que foi porque você também tava doente Ou não? Tu acha que é por conta do peso mesmo? Por conta do peso É Tu imagina só Você com mais de 50 quilos Em cima de você Entendeu? Meu IMC tava Meu Deus 40 e blau É verdade Entendeu? Então assim Na hora de até namorar Minha filha Eu queria ficar deitadinha Ó Já temos Já temos Já temos Bota aí Bota aí Bota aí Ó Olha a tua perna Olha só Eu vou aproveitar essa foto Para fazer uma pergunta Que não está na pauta É possível ter esse corpo Fala a verdade Você usa bomba É louco Poxa Não Ela ia perguntar isso mesmo Não, tá chorando não, né? Poxa, mana Não acredito O que? Poxa, é Eu não gostava tanto de tu O que tu fez comigo? Ô, Renato Não, cara Assim, não é preconceito Não é preconceito Não é preconceito Poxa, é Poxa, é Emelinho Desculpa Desculpa Desculpa, gente O que houve, Larissa? Eu falei alguma coisa demais? Não O que houve, Larissa? Volta pra cá, Larissa Volta pra cá, Larissa Desculpa Assim Ela foi embora? Não sei Larissa O que houve, Larissa? Assim Eu acho que deve ser uma dúvida De várias pessoas Tipo assim Quando você Quando você Tá na academia Eu fiquei até nervosa Tipo assim Você É uma dúvida minha, gente Tipo assim Né? Tipo Eu não sei Eu tô malhando pra caramba Eu não consigo ficar Com o corpo Mega sarado Assim, entendeu? É uma dúvida Você que tá aí assistindo Você acha que Eu fui muito indelicada Do jeito que eu perguntei? Cadê a câmera do Renato? É, Renato? Não É só uma pergunta simples Eu acho que não é um problema Vai lá falar com ela Renato Oh, Renato Oh, Renato Volta aqui Rapidinho Desculpa, gente Desculpa Bota a câmera aí Por favor, do Renato Quem disse Que eu não ia te tromar De novo? Caraca, cara Até me borrei Olha como é que eu sou boa Nisso Desculpa aí, gente Que luta Pra você que assiste o canal Pra você que só assiste o podcast E não assiste o canal Eu vou falar coisa pra vocês O Renato falou pra mim assim Eu não caio Mais nenhuma trollagem sua Porque você agora Não vai mais conseguir Que eu vou estar ligado Entendeu Aí eu combinei com a Larissa Dela sair Levantando no meio do podcast Tadinho, cara Eu falei Meu Deus Cara, até a atriz A Globo tá perdendo Agora eu tô borrada E a meleca Tem não, meleca não Graças a Deus Olha Tadinho Ele foi lá fora E eu aqui, ó Gelada Tá chateada? Claro, né? Tadinho Evidentemente que eu tô, né? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida Que eu tô chateado? Eu acho que eles estavam pensando Como que ia acabar a live sem Você tem alguma dúvida Que eu tô chateado? Eu te amo Não, não, não Não vem com essa, não Tadinho Foi lá fora, hein Meu Deus Por favor, volta Vamos, continua o programa Continua o programa Gente, tá bom Não te trolamos mais Não, não, não Depois a gente conversa Mas agora Tá bom, desculpa Não, não tem desculpa, Evelyn Não tem desculpa Eu já tinha te falado Que eu não gosto Tá bom Eu já tinha te falado Qual é a dificuldade de entendimento Eu te falei Você vai ficar brigando comigo ao vivo? Claro, você não fez comigo ao vivo Então você merece ao vivo Qual é a dificuldade? Não há dificuldade de entendimento No que a gente conversa Entendeu? Mas, mais uma vez Então, beleza Continua o programa Tadinho Tá bom Olha aqui Não, mas agora Sem zoeira Você toma ou não toma o suco? Tomo Como que é feito isso? Tipo assim Porque tem uma galera Que comenta pra te ofender Como você lida com isso? E o que você tem pra falar sobre isso também? Porque às vezes as pessoas não sabem Eu mesmo não sei Como funciona Então Na verdade eu fico zoando muito Tipo Ai meu Deus Negócio de cavalinha Não sei o que Não sei o que lá Chama minhas seguidoras de cavalinha Aí Às vezes eu fico zoando Tipo Vou lá no veterinário Pegar minha receita Zoando Mas não é coisa assim não Eu comecei a fazer uma reposição hormonal Né Que eu preciso Quando a gente faz a cirurgia bariátrica A gente perde tudo Perde vitamina Proteína e tal Então a gente precisa É Regular Os nossos hormônios E aí a minha testosterona Tava tipo Zero vírgula Não sei quanto Tipo Muito baixa E é por isso que você não tem força E o normal é quanto? Cara O normal eu não lembro Não vou saber aqui Te dizer Pra mulher eu não sei também não Não sei Mas Tive que fazer essa reposição E aí Comecei Com a testosterona Que já é Produzida pelo nosso próprio corpo Entendeu? E aí tudo começou assim Pra você ter mais força Mais disposição Se sentir viva de fato E aí eu ficava zoando Né Mas Comecei com essa reposição Pra me ajudar Porque eu realmente precisava Aí você conseguiu ganhar massa Consegui Com a testosterona A minha libido Tipo assim Era zero Eu tinha que tomar uma maca peruana Um negócio Sério Sério cara Maca peruana pra libido? Olha só Também Falaram isso pra mim Eu tomei de tudo Falei O que faz bem aí? Vai me dando Porque cara Depois da cirurgia Você também Perde a vontade Engraçado isso Perde a vontade Porque Ah porque mexe com tudo Mexe com tudo Fica mais fraca Rebaixa todos os seus hormônios E aí eu comecei com a testosterona Depois fui introduzindo outras coisas Mas também assim Nunca passando totalmente Né Mas Às vezes a gente peca Porque a gente quer um pouco mais Aí a gente tem que ter cuidado Com os colaterais Mas eu sempre tenho uma equipe Que me acompanha De médico mesmo De médico Entendi Porque eu faço exames De dois em dois meses Pra ver como é que tá Porque É até bom a gente falar nisso Gente O hormônio é uma coisa Que é muito séria Você tem que ter uma orientação Tem muita gente Que ainda tem Aquele tabu E tudo mais Mas As coisas que eu tomo São vendidas na farmácia Então assim Não é algo Proibido Mas você tem que ter cuidado Com a dosagem Você tem que ter um acompanhamento Porque Então tem que fazer exame Sim Porque o hormônio Ele pode Inclusive desencadear Um câncer Entendeu Porque são células Você tá mexendo ali com células Né Tu não tem medo Cara Eu vou te falar Eu já tive um pouco de medo Hoje eu não tenho Porque eu faço os exames Eu acompanho Né Então Hoje não Deixa eu te fazer uma pergunta Mas Você acha que tipo assim É Só treinando Uma pessoa não consegue Alcançar um corpo Consegue Ou consegue Mas Uma pessoa hormonizada De uma pessoa pura Né Que a gente fala Não tem como comparar Entendeu Claro que o esforço De quem não toma nada Vai ter que ser muito maior Eu gosto sempre de falar a verdade Cara Porque assim Não tem um porquê A gente maquiar Sim, claro Tipo assim Graciane Barbosa Por exemplo Tu acha que Não Ué Eu nunca tive dúvida Não tem como Não tem como Não tem como Irmã Não tem como E assim O que eu acho assim Até interessante Que Eu não mostro O que eu tomo Porque Porque isso é perigoso Cada um tem que ter O seu protocolo Cada um tem que ter O seu médico Sabe A sua saúde Não é igual a minha Né Então assim Cada um com a sua individualidade Mas Me perdi De novo Sobre o hormônio Que você não posta O que você Eu não posto O que eu tomo Mas eu falo O que eu tomo Entendeu Por quê Porque O pessoal critica muito Não Porque Critica geralmente Quem tem um shape Né Tipo Que tu fala assim Ah Não é natural Mas a pessoa fala Que não toma nada Entendeu Aí que vem a crítica Porque pô Você está enganando a pessoa Eu já passei muito por isso Eu olhava as meninas Assim Eu falava Caraca Eu quero ter esse corpo E aí tu fica na academia Se matando Entendeu Em busca de algo Que você não vai conseguir Ter aquilo É Entendeu Não tem como Então assim Eu até abro isso Para as minhas seguidoras Eu falo Meninas É Eu uso uns babadinhos Né Mas Babadinhos Ótica Mas eu tenho minha médica Eu tenho minha nutre Né Então É todo um protocolo É tudo direitinho Eu faço exame Entendeu O Vinícius é a mesma coisa O Vinícius emagreceu Com o uso de fármacos Né Cibutramina Blá 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 E os outros babadinhos É Mas com acompanhamento Entendeu Quando eu falei uma vez Que eu tomava cibutramina As pessoas Ué Mas pode E não sei o que Quem fez bariátrica Não sei o que Falei A fome Ela continua Igual E as vezes Quando a gente quer atingir Um outro objetivo A gente precisa controlar Algumas coisas Entendeu Então a gente Cara A gente sempre fica assim Mas é aquilo Hoje eu faço tudo Com acompanhamento E você mudou O estilo de vida também Tipo você come coisas Mais saudáveis Eu vejo que você pode Estar lá É Vinícius Eu fugi da dieta E o meu rebote É muito pior Tipo assim É melhor você ficar pura Entendeu E assim Tem outras coisas Que podem desencadear ali Um problema na tua saúde Né cara Então tem que estar Sempre de olho Porque o hormônio Não é brincadeira Eu sempre falo Isso Quer usar Tá bom Mas cuidado E se parar de usar Se parar de usar Você vai continuar Ter o corpo que tu tinha antes Volta tudo Ah é muito ingrato Gente É muito ingrato Tu pega emprestado Eu me defendo Pra você ficar com o corpo Daquele jeito Tem que tomar pra sempre Sim E a saúde Vai pra onde Então você vai acompanhando Entendeu Por isso que assim É financeiro também Porque você gasta Porque por exemplo Se eu tomar Uma oxandrolana Pra poder ter um ganho De massa muscular E tal Legal É um comprimido Que vende na farmácia De manipulação Eu tenho que tomar Outros protetores Protetor pro fígado Sabe Então quando você vê Você tá tomando Dez comprimidos Vale a pena Não sei O que você quer Então assim É uma escolha Entendeu E quando você para Você dá uma regredida Né Mas Pô mas sério Que volta cara Volta um pouco Vinícius Quando tu fica Sem um negocinho Aí Né Sério Como é que tá Magrinho Então você pensa Qual é a batalha Que você quer Lutar na sua vida Se tu quer Entendeu Porque eu Eu não gosto De nada que me prenda Isso aí Tipo assim É melhor você ficar pura É entendeu Eu não gosto De nada que me prenda Tipo assim Se eu parar Eu É por isso que eu tirei a unha E eu tirei a unha também Por causa disso Eu tava com 11 anos Que eu tinha unha Pra você ver Demorei até Mas eu não tava aguentando Mais aquele negócio Fica 3, 4 horas Fazendo unha E cara E a unha aqui Minha unha tá feia Na hora que eu quiser Eu vou lá Faço Sabe Eu paro rapidinho Meia horinha A mulher faz Então tipo assim Eu não gosto das coisas Que prendam Me parece ser uma coisa Que te prende muito Sim E que você tem que se manter regrada Porque por exemplo Se eu tomo Algo que vai aumentar A minha fome Se eu sair da dieta Eu engordo Entendeu Aquilo ali Ele não vai ser uma garantia Você tem que se dedicar Na academia também Porque mesmo eu tomando Se eu ficar sentadinha aqui Eu não vou criar massa muscular Eu tenho que estar lá Levantando peso Exatamente Entendeu Então assim São escolhas Só Jesus Só Jesus Olha aqui Vamos pro fato ou fake Renato Tu fica chateado comigo não Eu te amo Sai do programa Evelyn Fato ou fake Matheus Fato ou fake Vai aparecer umas coisas Na tela E você vai comentar Tá bom Aleatórios Gazeta do povo Bariátrica Bariátrica Porque alguns pacientes Voltam a engordar Após a cirurgia Fatores responsáveis Pelo aumento de peso Em pacientes submetidos A cirurgia bariátrica Estão relacionados Ao mau acompanhamento No pós-operatório Sim Isso é verdade Tenho muitas colegas Do meio da bariátrica Que voltaram a engordar Cara Muito triste isso Sim Fator psicológico E volta a engordar mesmo? Volta Volta a engordar Eu tava até lendo Esses dias Se ela volta a engordar Porque o estômago Dilata E cabe mais comida Não Ele dilata pouca coisa O que vai fazer ela engordar São os alimentos Que ela ingere Os alimentos calóricos Tipo assim Às vezes o que trava a gente São esses próprios alimentos Que fazem a gente passar mal Né A gente come um pouquinho De maionese E eu fico logo enjoada Cara Parece que eu vou desmaiar Do dumping Mas Será que é maionese? Sério? Gordura Eu achei que o dumping Só dava se você comesse açúcar Tudo que seja muito gorduroso Com pão eu não passo mal Assim carboidrato é difícil Mas Um chocolate Sabe? Tu passa? Passo Vou lá no céu Então assim Às vezes as pessoas voltam a engordar Por causa disso mesmo Entende? Cara A bariátrica Ela é só um empurrão Vai minha filha Mas você tem que se manter Muitas meninas me perguntam Cara Qual o segredo? É fazer aquilo ali todo dia Eu faço dieta Cara Todo dia Minha comida é pesada Eu como 200 de arroz As pessoas ficam impactadas também Com a quantidade que eu como Acham que eu como muito Porque Eu sou bariátrica e tal Hoje eu consigo comer mais Depois de um tempo Você consegue suportar Um volume gástrico maior ali Mas Hoje eu como normal Consigo comer bastante Mas eu preciso dessa comida Pra academia Entendi Muitas pessoas Às vezes ficam Mas sabe o que acontece? Às vezes as meninas Que fazem bariátricas Ficam restritas Tipo assim Ai Ficam com medo de comer Sabe? Ai eu não vou comer isso aqui não Porque eu vou voltar a engordar Ai não sei o que Ai ficam doentes Ai fica Não Ai fica magra E sem saúde Isso aí Ficam doentes E você precisa comer Pra poder Ficam sem nutrientes Porque o pouco Que a gente absorve Da comida Não é o suficiente Que a gente tá perdendo Entendeu? Por isso que a gente suplementa Também além da comida Ai elas ficam com medo de comer Piora tudo Ai eu falo Cara Tem que comer Eu já passei por isso também Então por isso que Hoje minha cabeça é meio louca Porque Em um curto prazo Né? De tempo Eu tive vários tipos de corpos ali Né? E várias coisas Eu fiquei muito magra Depois eu comecei a ganhar massa Depois eu emagreci Depois não sei o que Então assim A nossa cabeça fica muito confusa mesmo E aí Isso acontece Então assim As pessoas voltam a engordar Porque Elas acham que a bariátrica Vai garantir um emagrecimento eterno E isso é mentira Não Não te garante Entendi Você tem que treinar E continuar na sua dieta Saber escolher os seus alimentos Feijão Arroz Carne Eu como muito Eu como muito Tu come todas as infeções? Tipo café da manhã? Não Porque eu não aguento Eu não suporto muito Às vezes eu tomo café da manhã Porque eu acordo com muita fome Depois eu vou pro almoço Às vezes eu lancho Quando eu não tô na faculdade E janto e seio Sabe? Mas é bem difícil Lanchar É Entendi Mas eu dou ênfase sempre no almoço e na janta Que eu preciso de comida Senão não tem força na academia também Entendi Próximo Twitter, hein? Cuidado A cirurgia bariátrica não é uma competição Onde é preciso chegar primeiro que alguém Não é uma competição É focar na linha de chegada É sobre processo É sobre constância Em consolidar e manter os resultados É Isso é fato também É verdade É o que você falou, né? Que você ficou se comparando E você queria chegar naquela meta Isso aí Me prejudicou Então assim Cada um tem o seu tempo mesmo É você respeitar o seu tempo E ter os profissionais ali, cara Pra te orientar Entendeu? Não ir pela cabeça do coleguinha Porque tem muita gente que fala muita besteira, cara Eu fico chocada Igual esse lance aí da comida Às vezes você vê a pessoa comendo 50 gramas Com Sei lá É Três anos de bariátrica Cadê o restante da alimentação? Tá com medo? Não, e aí como é que vai ter nutrientes Se não come, né? Cara Fica doente Fica doente mesmo Entendeu? Então assim Você pode comer, cara Você pode comer alimentos saudáveis Porque se tu comer porcaria também Tu vai passar mal É Entendeu? Mas tu também pode ter esses momentos Sabe que vai passar mal? Mas daqui a 20 minutos Tu vai ficar boa E vai falar assim Poxa, eu queria mais um pedaço Que acontece isso também Você vai ter esses momentos Eu acho isso saudável também Você, né? Poder respirar e falar Caraca, eu queria comer um açaí E eu como, tá? Eu passo mal Mas eu como Eu como minha pizza Como meu hambúrguer Mas é dosado Entendi Entendeu? Bota o próximo aí Tem mais? Temos Twitter Gente, pergunta séria aqui agora, tá? É realmente normal uma pessoa engordar uns 20 quilos Para atingir o peso Para fazer uma bariátrica Ao invés de perder 20 quilos Para emagrecer de forma mais saudável? Sério, eu não entendo quais motivos Podem levar uma pessoa a isso e tal Acontece isso mesmo? Acontece Acontece O que que isso ocorre, cara? Porque às vezes eles estabelecem assim Ah, você tem que pesar tanto Para poder operar, né? Ter o direito de operar e tal Tem gente que às vezes Está faltando um pouquinho Aí ao invés de Tentar emagrecer De uma, né? Reducação alimentar De uma forma natural Acham que a cirurgia Vai ser mais rápido Porque Muitas pessoas pregam isso, né? O emagrecimento Rápido Mas ninguém fala Que você vai passar mal Que você pode ter que retirar a vesícula Né? Que você vai ficar flácida Para caralho Que você vai ter que treinar muito Suplementar Suplementar É um dinheiro Porque Desde quando eu operei Eu tive que tomar whey protein E o whey protein Tu toma whey protein? Tomo Caríssimo Caríssimo Todo dia E o cabelo que cai Gente, eu perdi muito cabelo E o whey protein É a proteína Né? E você tem que comer muito bem A sua proteína Porque A falta da proteína Faz cair o cabelo Entendeu? Então assim Tem que se atentar muito a isso Hoje eu uso, né? Alguns produtinhos também Eu uso tônico Que me ajuda Porque eu fiquei até com alopécia Inclusive eu trouxe um pra tu Cadê? Cadê? Pode? Pode Daí, né? Ó Esse tônicozinho Ele é maravilhoso Ele é da Gold Você lava seu cabelo Depois que você Sai do banheiro assim Gente, eu já vi algumas pessoas Divulgando esse tônico Ele é bom Ele é bom mesmo? Ele é bom, eu adoro E como que usa? Aí você lava com shampoo O condicionador Saiu do banheiro Aplica ele em todo o couro cabeludo Ah, aplica limpo? É E aí você faz uma massagenzinha assim, ó Não fica oleoso, não? Não Que maneiro Aí cresce, ajuda a crescer Cresce Cresce esfiar, por exemplo Cresce tudo Se não for bom, eu vou falar, hein? Pode falar Caraca, lembra, Renato? Quando eu fiz um público de um negócio Isso no início da minha carreira, né? Eu falei, muito ruim Não compre Mentira Eu não tinha A bafa Eu não tinha cuidado nenhum Porque, tipo assim, tem que ser Hoje eu vou falar a verdade Mas eu vou ter um cuidado pra falar, né? Sim Mas naquela época eu botei assim, ó Corta, para Ela estava usando o produto errado Tava mesmo, verdade Foi mesmo Pode testar, tu vai gostar, cara Que legal, obrigada Tônico poderoso Eu, hoje eu encontrei assim, produtos que Todo dia que eu vou usar? Quando lavar Quando lavar Quando lavar o cabelo dia sim, dia não Por causa da cadeia Do treino, né? Eu também, praticamente É terrível E aí eu tenho que ter todo esse cuidado, cara Porque eu tinha pouquíssimo cabelo mesmo Fiquei quase careca Caraca Terrível A mulher que sofre, né, cara? Porque o nosso cabelo É Nossa autoestima Então, quando eu comecei a ver aqueles babados Então, gente Se vocês forem fazer bariátrica O bagulho é doido Mas você recomenda? Recomendo Recomendo assim, cara Para quem precisa Para quem precisa Para quem realmente está doente Porque Hoje eu não tenho estetose hepática Meu colesterol totalmente controlado Entendi Não estou com resistência insulínica Sabe? Eu estou com a minha saúde em dia Graças a Deus Estou com mais energia Consigo fazer tudo Entendeu? Tá certo Vem cá E como a enfermagem Temos outro ainda Ah, tem outro? Tem outro Ah, não sabia Desculpa Mais de três? Nunca tem mais de três? Então, vamos lá Vai Diário de Pernambuco Graciane Barmosa admite Ter traído Belo com o personal Diz colunista Segundo o colunista Graciane Traiu Belo com o personal trainer Chamado Aí ficou no vácuo Gente Isso Aí a minha pergunta é Olha a minha cara Este caso Está dando problema No mundo fitness Tá Ai Graciane Eu gosto muito de você Ó, eu gosto muito de você Nada contra Mas pô, tu ferrou com a gente Tu ferrou com a gente Sabe por que, cara? Os boafinhos Os boafinhos doidos da vida aí, ó Gente A gente sabe que Tem muito profissional homem Né? No mercado Tipo assim Personal Né? E E aí, cara Tipo assim Gera uma desconfiança Querendo Ô, Evan Fala a verdade O que? Teu marido não fica desconfiado não? Tipo assim, se você for treinar com um cara bonitão Pô, cara Se teu marido fosse treinar com uma menina assim Gostosona Tu não ia ficar Já treinou Já treinou Ai, como é que tu ficou? Eu ia ficar assim Não, o que acontece? Quando eu falei que ia treinar Eu Com o homem Ele ficou todo coisa, né? Ih, que não sei dizer que Entendeu? Agora que a Carol vai Ele fica mais tranquilo Realmente Ai, ela ferrou, cara Ferrou Porque eu mesma nunca mais vou poder Entendeu? Eu vou ter que treinar com uma mulher Você acha que abalou o mundo fitness? Abalou um pouco Se você Abalou O povo já tinha acostumado, Larissa Aquele negócio Tipo Ah não, é personal Não, tipo Tá É personal Mas é só estar treinando com o personal Não tem nada Mas agora surgiu um Nossa Pode ser que não Então Eu acho que Cara, eu acho que sim Sabe por quê? O que que acontece? Meu primeiro personal Foi homem, né? E ele era bodybuilder Aqueles caras fortes Eu falei, cara Como é que meu marido deve estar se sentindo? Tudo bem Eu nunca falo nada Ele, às vezes, ele encrencava Ele falava Porra, não tem uma Não é possível Que eu não tenha uma professora Eu falei, calma, cara Eu vou tentar achar Entendeu? Mas assim É porque é diferente Você já treinou com algum bodybuilder? Ih, olha só Para, para tudo Marta Nascimento Acabou de falar no chat Já namorei personal E tomei muito chifre Pior raça que tem Que isso, gente? Marta Nascimento Que disse, não fui eu É sinistro Tá vendo? Ah, mas isso aí não foi culpa minha, não Foi da Graciane Entendeu? Mas, cara Isso acontece mesmo Agora acho que vai gerar Uma insegurançazinha, né, cara? No isolamento Não, entendi o que você quis dizer Você tem diferença De você treinar com bodybuilder Com bodybuilder Tem diferença Os caras são focados em É diferente Se você treinar com eles É diferente A intensidade Não sei o que Eles sabem algumas técnicas Eu tô com a bodybuilder mulher, né? É Então, dá pra ter muita experiência Ela tem diferença Eu nunca tinha treinado daquele jeito Eu nunca sabe Tipo assim, às vezes Um treino que eu fazia toda semana Tipo assim, todo dia Não dá três treinos dela da semana Entendeu? É sinistro E tipo assim, é engraçado Porque no dia seguinte você fala assim Ah, eu quero treinar Tipo, você treinou quadríceps, né? Aí no dia seguinte você fala assim Ah, vou treinar posterior Tu não aguenta Você tem que falar assim Eu vou treinar superior E no outro dia Eu vou pra perna Isso, pra ter dois dias de distância Porque você não aguenta É verdade É bem pesado É sinistro Mas é bom Mas assim Cara, eu acho que tem que ter confiança, né? Ou então Pessoal, o que eu acho dessa história Eu tô achando que é marketing Vai vir uma música do Belo É, eu também tô achando, sabia? Pô, mas eles pegaram pesada Se for marketing Caraca, porque tu sofreu esse vídeo todo Porque eu tô achando que eles estão expondo muito Imagina assim, ó Eu não sei nem se eles moram por aqui na Barra Imagina assim O cara sai pra ir na... Comprar um café E os outros falam assim Caraca, bom Pensa só Todo mundo Quando acontecem essas coisas Tu não some? Assim, tu não fica comentando as coisas Tu some É verdade E ele tá aparecendo Mas ela falou que ele tava em um projeto Não, ele não Ela também Ela também? Também Ela tá super comentando as coisas Eu sei lá Ah, eu tô achando que é um marketing Mas olha só Eu adoro os dois Mas eu sei que pode ser O trabalho dela é dentro da academia Agora todo cara que ela aparecer As pessoas vão pensar Tá entendendo? Será que vale a pena? Eu acho que eles vão anunciar Uma música nova e a volta O retorno A mão da música vai ser a volta Ai Eu li um tweet esses dias Falando o seguinte Que a Graciana é tão focada Que ela arranjou um boi na academia Cara, né? Porque olha só Onde ela passa a maior parte do tempo dela Onde ela vai arranjar um homem também? Na igreja? Vai ser ela não vai ser Não, vai ser na academia Com certeza Exatamente Não tem outro lugar Eu acho que o Belo vai fazer remake daquele pagode Ela acreditou Eu não, como é que é? Não é isso não, né? Ela acreditou não Ela me falou que o personal dela era gay Mas assim Pros boafinhos aí que as meninas treinam com o personal O cara tá com dúvida Vai treinar junto com ela então Vai lá que tu vai ver o treino Vocês treinam juntos? Às vezes sim Porque ele sai muito tarde do trabalho Mas tem isso Na academia também Que eu sei que tem É Se ele pegasse também uma personal gostosa Ele ia ficar bolado Ele ia falar Caraca Não, mas não tem também Não tem? Marvaca na academia? Tem Tem Fica horrível assim Eu chego logo Qual foi, rapá? Esse foi o meu da escola Tera Cuidado com o hormônio Qual foi, menor? Tá olhando pro meu Mas rola Acabou Acabou Não, acabou o fato fake Olha aqui Me fala como que você resolveu fazer enfermagem Como que a enfermagem entrou na sua vida? Quando eu tinha oito anos lá da cirurgia Ai, tu gostou daquele ambiente Cara, fui muito cuidada, né? Vivi no hospital Depois daquilo E assim Nada contra os médicos Pelo amor de Deus Né? Nós somos amigos Mas A enfermagem É quem tá ali 24 horas com você É Quem faz os cuidados Quem oferta As orientações Tudo Então a enfermagem Entrou na minha vida muito cedo E aí Depois de todo aquele cuidado Toda aquela coisa Eu falei Cara, eu quero ser alguém Que ajude outras pessoas E aí Hoje eu paro pra analisar Ah, deixa eu falar uma coisa aqui também É Desses tempos pra cá Você também Né? Com os seus vídeos Me aproximou muito de Jesus Não, brincou Sério Voltei pra igreja Né, Vinícius? Até levei Vinícius Vinícius católico A família dele toda católica Vinícius nunca tinha entrado assim Num evangelho, né? Chorou pra caraca Falei É, a presença de Deus Aí eu voltei e tal E aí Eu tava ligando os pontos Esses dias, né? No meu aniversário Eu falei Cara Deus escreve certo Por linhas tortas Né? Tipo assim Hoje eu tento ajudar ao máximo As pessoas que me procuram Na internet Tudo mais Com aquilo que eu posso Com aquilo que eu sei Às vezes eu tenho que estudar Pra falar sobre Porque eu me preocupo com isso Eu tenho medo de falar merda Eu falei Cara, eu não posso falar merda aqui Então É Eu tava ligando os pontos E eu falei Cara, eu acho que eu realmente Nasci pra isso Eu vim pra servir Sabe? Porque eu gosto de ajudar o próximo Então A minha profissão E ser influenciadora E tentar passar informação Orientação Então Acho que tem tudo a ver E aí Hoje eu faço minha graduação Lá na Estácio Que legal Sou apaixonada Enfermagem Enfermagem Minhas professoras Caraca, sabem muito Eu fico assim Cara, é um meio muito legal Né? Muito bonito A Rafa que cuida da Lana Ela é técnica Enfermagem, né? Então assim Cara, eu vejo que tem Um cuidado É muito cuidadosa Tem todo o conhecimento De manobras Quando você tava amamentando Com a sondinha Caraca, eu achei aquilo Eu ainda tava no início Da faculdade Eu levei pra minha professora Eu falei Caraca, professora Olha isso O que é isso Não sei o que Por quê Botei prótese, né? E aí lá no babado O médico retirou as minhas glândulas Então Não amamentarei E aí Tá bem com isso? Com a sua cabecinha? Então Não, eu tô trabalhando Né? As pessoas me cobram muito E aí? Casou, vai ter filho quando? Gente, calma Eu tenho que me preparar muito Psicologicamente Por quê? Eu sei que eu vou botar barriga Eu sei que Então eu tenho todo um trauma Sim, lá atrás Lá atrás E na minha época de adolescência Minha família toda ficava Cara, você não pode engravidar Tem que ser alguém na vida primeiro Tem que estudar isso e aquilo Então eu tenho uns medinhos, sabe? Até mesmo de engravidar E aí Eu ainda tô trabalhando isso na minha vida Porque daqui a pouco eu tô com 30 Né? Também não quero ser Mas vocês querem? A gente quer, mas Vai esperar um pouquinho Ai, que medo Tem medo Ai eu fico te vendo assim E eu, caraca Ai quando eu vi você amamentando Com a sondinha Eu falei, cara Ai eu tava falando com a minha professora Esses dias Eu falei, então E a sondinha Ela falou, é Você pode fazer isso Botar a criança no seu peito E botar a sondinha Com certeza É assim Porque Acho que amamentar é muito Outro dia Eu parei de responder Sobre a amamentação Porque as pessoas É que nem você Você fala sobre o O meio fitness E vai ter gente Que vai questionar tudo Que você falar Vai questionar o whey que você toma Por que você toma esse whey? Ai mas por que você toma isso? Ai por que você faz assim? Tudo O exercício que você faz E a questão da amamentação é a mesma coisa Eu já expliquei O que que é Você tem o google Perto de você Você pode pesquisar Mas ninguém quer pesquisar não Eu já fiz vídeo falando Por que que é o amamento com sonda Botei que a sonda Salvou a minha amamentação Se eu tivesse esse conhecimento Talvez o Lucas mamasse no peito mais também E aí outro dia Era teu sonho na cara Era teu sonho E outro dia a menina botou assim Eu não entendo por que Botou no meu direct Num Num Respondeu um stories Ela falou assim Eu não entendo por que Você amamenta com sonda ainda Cara Amamentação Não é só alimentação Amamentação é Aconchego Muitas vezes Hoje em dia eu amamento muito mais Ela nascer em sonda Do que com sonda Porque ela quer meu peito Pra poder dormir Sim E sim Sai leite As pessoas acham que não tem nada Mas sim Sai leite Pouco Sim Se fosse pra dar peso Ela não teria Ela ainda precisa do leite Por isso que as vezes eu uso a sonda Mas assim As pessoas Eu parei de responder também Porque tipo assim É uma coisa que Tão eu e ela ali Que eu já realizei Ela vai fazer um ano Né Amamentando Então eu acho que uma coisa Que você tem que ir Trabalhando na sua cabeça Que eu acho que você super pode Quem disse que você não pode Amamentar assim Pode ser de Deus De repente Claro Milagre Não você pode amamentar Mesmo com a sonda Botar a criança assim Não tirou tudo Tirou toda da sua grã Não sei É bagulho doida Não mas não tirou toda não 100% não Com certeza não Vamos ver né Tem que dormir quanto É Aí eu tô me preparando Entendeu Porque gente As pessoas acham que também Ter filho né É assim Não É tudo uma preparação Cara Imagina Eu vou ter que dar Eu vou ter que dar Aqueles leite caro Eu fico nervosa Gente Olha tudo bem O que você gasta mais com o Whey Meu Deus A criança pode tomar o Whey Que aí toma eu e ela É caro Não Não pode Vem cá Tu vou Uma pergunta que eu esqueci de te fazer Você começou a gravar Você se tornou influenciadora Fitness Quando você fez a bariátrica Porque você começou a gravar o processo Antes Eu gravei antes Comecei a gravar antes Você criou o seu canal como? Sua rede social Mostrando passo a passo Falei cara Vou compartilhar Entendeu E aí na época Ninguém me dava bola né cara Porque Não era padrão Querendo ou não Gente isso interfere sim Interfere em tudo As pessoas Quando você chegou lá É que aconteceu É que boom Entendeu Quando eu comecei a liberar as fotos Eu falei assim cara Vou mostrar Vou mostrar antes e depois Aí Aí eu falei Caraca como? Não É outra pessoa Aí pô Minhas fotos rodam pra caraca cara De gente querendo vender coisa Falando que eu tomei Tomou o chá do 30 dias E emagreceu Menina É um problemão Mas assim É Foi assim Entendeu Foi indo Tem 5 anos então Que você já tá Tem 5 anos Mas que eu tô treinando mesmo Tipo pesado Tem uns 3 anos Tem menos É tem menos Pouco tempo então Tem pouco tempo Aí depois Fui convidada pra Fazer uma Uma linha de roupa fitness Eu falei caraca Que maneiro Que legal Né cara Porque Já lançou? Lançou Lançou semana passada Fiquei muito feliz Bem baratinho Aqui é Nesport Ih arrasou Eu ia trazer Evelyn Eu ia trazer Mas aí o Correios Não ajuda Depois eu vou mandar lá Nossa caixinha Tá vendo Muito bonitinho Mas assim É muito legal cara Porque eu nunca me imaginava No mundo fitness Eu falei Que eu vou ser essa garota Que mostra Vídeo na academia Não sei o que Não vou não Tem um babado bem Pra te contar Pronto De academia Pode falar Renato Pode Deve Ele já passou a raiva dele Aqui Vocês conhecem a Smart Né? Aham Smart Fiz Ai meu Deus Ó eu vou falar Não é nosso patrocinador Pode falar o que quiser Não é meu patrocinador Meu patrocinador é DNA Se eles patrocinassem Eu não ia deixar Mas já que nós falamos Ó Depois daí Tu pede pra eles me deixarem O trem na lata Um dia Vai Um dia você pode Me dá um voucher lá Um cupom É Recebi uma advertência Lá na Smart Por que Tu malha na Smart? Malho Lá em Caxias A gente não tem Tipo Muitas opções Entendeu? Aí recebi uma advertência Mal babado Porque não pode Filmar com tripé Ah não pode Não pode Mas por que não pode? Porque caracteriza Tipo Gravação profissional Mas tem que ter autorização Acho que demais Olha eu falando Você nem se eu posso Na DNA Todo mundo filma de tripé Por isso que eu vou pra lá Cara eu só não vou Porque eu tenho que pagar pedágio É caro Né Aí tem que sair de caixa Assim não é tripé Agora é esse aqui Grandão Mas é um tripézinho Olha na academia Que eu treino Todo mundo leva tripé Pra gravar Não é da Smart? Não eu treino na Black Jean Sabe qual é? É sei não Uma que abriu agora Só de bodybuilder É porque eu falei Eu falei pra moça Não super vai lá Lá é sensacional Só aparelho cascudo De gente De bodybuilder Só aparelho de bodybuilder E o povo todo Você tem que ficar Você tem que ficar desviando Dos tripé Pra poder andar Ai eu super dou tchau Eu vejo que tá filmando Cara eu sou muito Assim graças a Deus Eu sou bem com noção Porque assim Eu não gosto de atrapalhar ninguém Cara Assim como eu também Não gosto de ser atrapalhada Mas eu tenho muito filtro É porque a Smart Fit É muito cheia né É Mas eu tenho muito filtro A Larissa é super com noção Corta pra ela Gravando Dentro da academia Com a cabeça de cavalo Com a cabeça de cavalo Já viu esse vídeo? Já Mas assim É sério mesmo Eu respeito muitas pessoas Porque eu tenho esse lance né Esse feeling É tipo Pô cara Eu vou atrapalhar alguém aqui Não Eu fico quietinha na minha Eu não falo com ninguém Mas na Smart Fit Só de você existir Você já tá atrapalhando as pessoas É Aí a moça me chamou lá na salinha dela Aí eu falei Meu Deus Deu merda Vai me dar Vai me dar um Gatorade fake Tu levou o tripé Meu tripé Não Meu tripé desse tamanzinho Olha Me chamou lá na salinha Vai me dar um Gatorade fake Daquele de graça Eu falei O que que aconteceu Eu fui promovida Vão assinar um contrato assim Em nome de Jesus Aí ela Então É que não pode Tá E você assina esse folhetinho aqui Eu falei Meu Deus Assinou o que? O que que tu assinou? Assinei um termo lá Dizendo que eu fui Advertida Advertida Aí eu falei E agora Vai ser expulsa É Que absurdo Mais duas advertências Eu tô na rua Sério? Aí você já faz Você já faz um contexto lá na DNA Pra mim Eu falei Moça eu tô trabalhando Que isso rapaz Calma Vamos pro superchat? Vamos 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 para o superchat Cadê? 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 Minha filha lá na DNA O que mais tem É o povo Gravando Gravando Muito legal O povo anda Lá na minha casa Anda até com uma sacolinha Com o tripé dentro Já manda Monta Grava de novo Desmonta Grava outra parede Se não fosse tão longe Eu viria Olha lá É sensacional Larissa Você ia gostar Aqui Julinha Nicasio Meu sonho é ficar uma musa fitness Mas é difícil Como você fez Pra se transformar em musa E em quanto tempo? A gente meio que falou isso Mas pode repetir É Levou muito tempo Anos Levaram-se anos Mas é muito difícil Cara No início você não gosta não Eu não gosto de fazer cardio até hoje Pra mim é uma tortura Tem que fazer Mas tu faz Tem que fazer Porque senão eu fico muito retida Quantos cardio você faz por semana? Cara Eu tenho que fazer cardio todo dia Tu faz cardio todo dia não? Eu gente Ela nem vai na academia todo dia Eu nem vou na academia todo dia Tem que fazer Mentira Eu faço cardio em casa Mas é chato É porque te dá resistência pro seu treino Entendeu? É por causa do Do cardio Isso aí Do cardio Do coração Mas cara Eu não vou pra academia todo dia Mas cardio eu tenho que fazer todo dia Mas eu prefiro levantar peso do que fazer cardio Nossa, muito melhor Né? Muito melhor Não, mas eu gosto também Não, eu gosto também Card é chato, né? É, tu fica só lá A não ser Eu tô pensando em botar uma televisão Como assim? Na minha academia Ah, você tem uma academia em casa, cara Eu tô pensando em botar uma televisão Mas tu faz academia? Faz, né? Faz cardio Faz cardio Eu só faço em casa Eu tenho uma bike também em casa Eu faço às vezes Eu faço Porque sabe por que é que acontece? Eu boto um fonezinho e tal Aí fica legal Eu fico vendo a galera que tá trabalhando lá em baixo Isso aí, é Entendeu? Mas na academia eu acho chato É Na academia eu acho chatíssimo Esquisito Então, quanto tempo você ficou com o quê? Uns três anos? Três anos você tá treinando pesado, né? É, demora Ainda não cheguei onde eu quero, tá? Tu quer chegar onde? Ah, sei lá Bem lá Não Graciane Graciane, beijo Beijo, Graciane Sem a parte do personal É Mentira Raíssa Quaresma Chocada Lembro da gente no grupo Pra ir no encontrinho da Evelyn Agora ver as duas de frente Tô passada Raíssa Quaresma Quem é? Eu não lembro, não Olha isso Você tava com ela na fila Foi no meu encontrinho Caraca Eu acredito Cara, eu fui em vários Você foi no meu encontrinho? Vários encontros Garota, quando tu lançou lá A tua linha de Como é que é o nome? Batom Eu comprei todos Lá em Caxias A gente foi em Caxias A gente fez na loja em Caxias Eu tava costurada Qual foi a loja? Megavali 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 em Caxias? Eu fui em um que teve também na Como é que é o nome daquele shopping lá? Que você tinha que me deixar lá dentro Caraca, fila gigantesca Evelyn, puta merda Ó, tem que gostar muito A fila, as mulheres brigando tudo A Evelyn tava dentro de um evento Acho que era um evento que tava tendo Dentro de um shopping Aqui no Rio? Aqui no Rio Na Marisa Você tava dentro de um evento Aí você saí É um shopping que tem os tal dos Expo Expo Center Expo sei lá o que Ah não, era Não sei como é que é o nome Vienal do Livro Só pode ser Não sei o nome Não sei Mas aí tu saí assim Aí a gente ia Tirava foto Aí depois tu entrava com o evento EBSA EBSA Foi a EBSA EBSA Não lembro Não, mas não Mas a gente conhecia um negócio desse da vida aí também É? É, a gente Eu tava lá Eu sempre tô lá Ah, então era a EBSA Com certeza Via Raca Geral também Adoro Gente, ela botou Chocada Que agora vocês estão frente a frente A Zayda mandou A Zayda Nossa maravilhosa Que trabalha na nossa equipe Mandou Eu não sei No apêndice Eu não sei no apêndice Mas pro intestino As sementes fazem muito mal Viu É, tô proibida De comer tomate com semente Por exemplo Aí ó, tá vendo? É Eu já tiro a semente de tomate Eu tenho um tempo também Eu comi tudo Ai gente Tá com semente Eu como Não, eu super tiro a semente É, na rua Goiaba Tudo É É, mas goiaba não dá pra catar semente, né? Aí vai ficar meio difícil Mas vem cá A semente da goiaba Quando bate o suco E coa Aí não tem problema Não, se coar Não vai ter problema Mas se não coar Aí vai dar problema Ai gente, não vou ficar doido não Vamos comer as frutinhas Mas chega bem Julinha Nicásio Nicásio Ela é de novo, né? Ela mandou Boa tarde, minhas lindas A minha pergunta é Normal Ao Minha pergunta é Não, minha pergunta é É normal Ao invés de perder peso Na balança O peso aumentar Estando na academia Em quanto tempo isso dura? Sim Porque você troca A vida inteira Inclusive é o melhor, né? Eu acho o melhor Você troca a massa muscular por gordura Não, gordura por massa muscular Né? Você tá fazendo Ó, vou falar com vocês Músculo pesa Então, eu achava Vou falar eu como leiga Antigamente Quando a médica falava assim Não faz assim muito restritivo não Senão você vai perder massa muscular Aí eu pensava assim Catabolizando Perder tudo, cara Eu quero é ficar magra Eu pensava Eu pensava isso também Burrona Aí depois Quando eu fui saber o que era massa magra Eu falei Pô, não Você fica flácida Você fica fraca Esse foi o meu problema Por isso que eu emagreci muito, cara Porque eu fiquei nessa neurose Eu falei assim Cara, eu não quero saber Entendeu? Eu me pesava todo dia, Evelyn Isso é muita maluquice É maluquice Por isso que eu falo pras meninas Gente, não se apegue A balança Eu me pesava direto Hoje em dia eu nem ligo mais Porque eu fico no olhômetro, entendeu? É, roupa, né? E na foto Isso aí Roupa também Verdade Ó, Cristiane Pires falou Minha madrinha Lari Ela falou A vida sexual do casal muda Depois do emagrecimento Minha musa inspiradora Muda Foi aquilo que eu te falei É energia, né, cara? Porque às vezes você quer só ficar deitada Isso prejudica o seu relacionamento Porque é uma briga Todo mundo quer ficar deitado Né? Mas olha aqui Olha aqui minha cara agora Faz cinti Mas aí você não quer fazer mais nada É o comodismo Você tem mais disposição Depois que Entendi Entendeu Tomar leve Mas também Tu não acha que quer um pouco da texto? É, a texto ajuda É Gente Orientação médica É porque eu tô falando isso Olha só Eu precisei suplementar a testosterona uma vez Na minha vida Que foi gel Bem fraquinho Mas é boa Passa no meio da virilha O gel Então, meu deu até bolinha Por conta de tá baixo mesmo Sim E aí quando eu suplementei Não é suplementar não Isso não é bomba não, tá, gente? Isso é o hormônio que é produzido Pelo próprio corpo A gente tem que recorrer Porque tava baixo mesmo Depois da gravidez do Lucas Sim Menina É, é bom O que é isso aí? Tu já tomou injetável de textos? Nunca tomei Cuidado Nunca tomarei não, garoto Eu não gosto dessas coisas não É, ainda mais você que trabalha com a voz Eu tenho Jesus, me diram É Gente, começou Não, eu tenho Jesus, é verdade Agora é mentira que eu tô falando zoeira Começou Olha aqui Sabrina Capetini Ela botou Dois reais ou um personal exterior O que que é isso, gente? Sabrina Capetini Tu para com essa capetice, hein? Sabrina falou aqui no chat Que a gente tá focado também Que a Larissa tá focada Mas que nós estamos focados no treino também Ah, nós estamos mais ou menos Eu estava bem focado Eu ia hoje, deixa eu falar Hoje eu ia treinar com a Carol De manhã cedo Só que ela falou que hoje era feriado Aqui no Rio de Janeiro é feriado hoje Aí a academia só ia abrir oito Aí eu falei Pra eu ir abrir oito Fazer o cabelo Vim pra podcast não ia dar Então talvez irei à noite Se não, farei o cardio Vai ficar bem cara Por isso, cara Aqui tem tudo, né? Não, DNA é Lá na baixa Lá fecha que horas, né, DNA? Sei lá, muito tarde Muito tarde A DNA fecha meia-noite, não fecha? Acho que é, por aí Lá na minha área de risco Fecha tudo cedo Essa academia que eu treino Agora fecha Quando o tiroteio Começa, fecha Essa academia que eu treino Funciona de seis às onze Caraca E no feriado Funciona de sete às dez Gente E aí em São Paulo Fui pra São Paulo, né No evento da Gold aí Do cabelo Menina, as academias lá São vinte e quatro horas É, São Paulo Tipo assim, eu sofro de insônia, né? Eu sou muito elétrica Aí eu fico à base de café Chega no chão e dorme Isso aí é o pré-treino É Aí eu chego Menina Imagina você, Evelyn Três horas da manhã Tô com insônia Eu vou lá treinar Maravilhoso Eu achei aquilo incrível Porque ao invés de você comer Três da manhã Eu vou dormir Aonde que tu vai ter isso aqui No Rio de Janeiro? É, não vai ter não Não tem Tem academia vinte e quatro horas No Rio de Janeiro? Deve ter, mas eu não te conheço Deve ser na Zona Sul Porque assim, as pessoas não sabem Fala assim Ai, na Barra tá tudo Não Barra não Não, não é perigoso não Tô falando questão de tá aberto Não Aberto é a Zona Sul Tudo na Zona Sul vai até vinte e quatro horas Na Barra O mercado que tinha vinte e quatro horas Já não fica mais Caraca Não é Tudo fake Se tu pudesse Tu ia meter o pé daqui do Rio? Não teve vontade não Tipo assim, dar uma surtada E tu Cara, eu já morei fora do Rio, né? Morei em São Paulo E como eu já morei fora Mas São Paulo também é perigosinho, né? É E eu morei em vários lugares Eu morei no interior E morei na capital Então eu tenho a base dos dois Como eu já morei fora do Rio Eu sei o que é estar fora do seu ambiente Onde você nasceu Então eu acho ruim É estranho, entendi É ruim porque tua família tá aqui Tos amigos estão aqui Se você tiver a oportunidade de levar todo mundo De levar todo mundo Já é outra coisa Aí é outra coisa Aí eu teria vontade de ir pra fora do Brasil Entendeu? Quando eu era pequena Eu morei um tempinho em Floripa Caraca, muito bom, cara O Sul Tu gosta? Tudo limpinho Eu gosto pra passear Hoje em dia eu tenho essa coisa Que eu gosto do Rio Só que é frio, né? É mais frio Aqui faz 20 graus Mas São Paulo já era frio? É Agora eu não sei Mas é legal Eu teima, não tem? Sabe assim quando eu teima, não tem? É Teima, não tem Enfim Aí a Sabrina Capetina falou Perdi o meu foco desde o Natal O que fazia pra recuperar? O emocional interfere muito no foco? Beijos Interfere Mas, cara Na minha vida eu sou assim, ó Eu errei no café da manhã Né? Tipo assim Ah, comi um pedaço de pizza de ontem Mas no almoço eu vou acertar Entendi Você tem que ir Eu também sou assim Porque não é esse negócio de Ah, comi no café Então agora eu vou cagar o dia inteiro Não Isso aí Não pode Não, também não sou não Senão tu escaralha tudo Aí ferrou, foi tudo É E eu sou muito igual você Tipo assim, quando eu falo que eu vou fazer, eu faço Isso aí Tem que ter foco É difícil Tu tem que falar, cara, eu vou Entendeu? Foi igual quando eu entrei pra faculdade, cara Eu falei, meu Deus, será que eu sou capaz? Ah, eu vou, vamos ver no que vai dar O não eu já tenho E tá lá E tô lá Falta muito tempo você se formar? Me formo o ano que vem Ih, tá perto Arrasou Ó, a Marta Nascimento falou Quero ver Larissa no BBB Tem vontade? Ai, não sei não Tenho medo Mede de que, gente? Sei lá, eu sou bem doidinha Não sei BBB é perigoso, cara Malhar tu ia malhar, com certeza Do lado da academia Ela botou assim Tem muito carisma Aquela academia é ruim demais, gente Aquela academia é muito ruim, né? Nossa, é muito ruim Caraca, Renato, tu tá bodybuild Eu gosto Tá ligado É muito ruim Pô, minha academia é boa pra caramba Eu não gosto daquilo, não Cara, arruma um cupom lá, então Arruma um cupom, clica no link Ela botou assim Eu quero ver Larissa no BBB Tem muito carisma e uma história de vida de muita superação Já fez a inscrição? Já tentei, mas nunca vai Tipo assim, tu aperta aí pra próxima etapa, né, Vinícius? E não vai não Eu acho que não é pra mim não, hein? E pronto Então tu já tentou Já tentei Já tentei algumas vezes Mas não sei, cara Sério? É Vai você e o Vinícius agora em dupla Agora em dupla Caraca, ia ser doideira É Ia ser Vai tu e Diego Eu ia matar ele lá dentro Não dá, não dá, não dá Que doideira Olha que É... Não, já li o superchat, né, gente? Eu tô perdidinha aqui Uma qualidade e um defeito? Uma qualidade, eu sou bem sincera E também é um defeito Ariano, né? É E também é um defeito, né, cara? Porque quando eu vejo, eu já falei Aí eu, pô, mas era isso que eu tava sentindo Ah, mas eu feri o coleguinha, desculpa Mas eu sou assim, entendeu? Tipo, ai Vinícius é o quê? Aquariano Falso Aquariano é falso? É falso Porque ele era mentiroso Na adolescência, nossa, sofri demais pra esse garoto Agora ele come na minha mão Mentira A gente é muito amigo E a nossa pergunta de milhões, tá rica? Tô de saúde Graças a Deus De tudo aquilo que o dinheiro não compra Arrasou E de músculos Tô muito feliz Eu venho presente já Então vou deixar meu presente, meu tônico Depois, ó, vou usar, hein? Usa Se for ruim, vou falar Tá bom, pode falar Então tá Olha aqui Vou te presentear com o nosso kit Pra você lembrar que esteve aqui Todo personalizadinho Pelo Ateliê da Slopes Tem produtos da Embeleza aí Pra você testar também Tem necessaire Tem um monte de coisa E a gente tem um quadro aqui, ó, que é o Avacalhada. É um presente avacalhado para o nosso convidado. Eu sei o que é. Bomba. Foi o Renato, é isso? Vai explodir, não? Vai, vai, vai. Como é que abre? Só abrir isso. A caixa nova chegou! Agora é adeus, hein? Demorou, hein, Ana Telê das Lopes. O quê? Pode abrir? Pode, não vai explodir, não, gente. É uma... Caralho, que sacanagem! Cara, eu quero saber... A gente tinha que ter deixado pra tu sair agora. Nossa, eu não gostei. Caraca, é. Mas aí ia ficar muito no final. Tadinho. Pois é. Já me perdoa, Renato, pela trollagem? Não. Bota aí a imagem do Renato. Tadinho. I said I'm going to leave you. Não, eu só queria deixar claro o seguinte. Ele falou que eu não ia conseguir mais trollar ele, porque agora ele estava ligado. Entendeu? E eu falei, não me subestime. Que eu consigo trollar você. Eu ia fazer com a Jojo Tadinho, mas eu falei, em respeito a você. Que eu não ia fazer. Ai, que você tá dizendo que a Larissa não precisa de respeito, é isso. Não! Que interessante! Não venha fazer. Entrega. É por... Você pode plantar o que você quiser. Eu nunca serei contra a Evelyn. Então tá. Então tá bom. Então tá. Então tá bom. Olha aqui. Quero te agradecer muito por você ter vindo. Amei saber dessa história. Amei. Vamos treinar juntos. A gente vai marcar um treino junto. Vamos. Tô lá na DNA. Vou lá na Smart não. Tô lá na DNA, viu? Não, vou lá na DNA. E depois dessa, não sei nem se eu posso mais entrar. Não vai. Ela vai chegar hoje, vai ser barrada. Tá falando mal da Smart Fit aqui? Não, gente. Não, quem faz isso não. Eu, hein? Só Jesus. Olha aqui. Lembrando que tem VacaCast terça-feira que vem, não tem? Temos. Terça-feira que vem. A gente vai soltar uma surpresa. Não sei se a gente solta essa semana ou na próxima. Uma surpresa muito legal pra outra semana, que é a semana de maio. A gente não pode contar agora. Semana que vem a gente fala tudo, então. Semana que vem já? A gente apresenta. A gente apresenta esse novo conceito. Já perdoa, Renan? Não. Tem QR Code aí na tela. Eu quero a minha parte em dinheiro. Vou ter que me pagar. Ih, Renan. É, comigo agora vai ser assim. Tem QR Code aí, ó, pro nosso canal de corte. Se você ainda não segue, a gente segue lá, porque lá tem todos os resumos, entendeu? Do que que acontece aqui. Segue a gente em todas as redes sociais, porque a gente solta lá também no Instagram. É tudo VacaCast. Se inscreve aqui no canal também, se você ainda não é inscrito. Deixa seu comentário quando você acabar aqui, quando acabar o programa. Fecha o chat, deixa seu comentário, porque o comentário é o que fica gravado pra gente saber o que vocês estão achando, o que vocês... Né, enfim. Eu sei que a maior galera deve ter me xingado por causa do outro lado, mas tudo bem. É isso, meu amorzinho. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.